Boa noite pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aqui a mais uma live aqui no meu canal, aqui novamente é o Jackson Alves, imagino que já me conheça, caso ainda não me conheça, sou o Jackson Alves, designer gráfico, especialista em desenho de letras e tenho aqui esse canal, então, de dicas de caligrafia, lettering, tipografia, design, coisas em geral, tá? Eu vou pedir, eu já vou abrir o chat aqui, eu vou pedir para vocês me darem um retorno, se estão me vindo bem, se estão me vendo bem, né? E aquele padrão de sempre, já dão boa noite aí, já falam de onde, que canto do mundo que vocês estão assistindo a live, para ter uma ideia de onde vem os nossos seguidores, beleza? Eu tenho vários recados para dar aqui já na sequência, então, enquanto isso, vocês vão dando boa noite, vão me dando o retorno, se está tudo ok, se estão me vendo, beleza? Eu vou dar um recado para a galera aqui do Instagram, tá? Tem a galera aqui no Instagram, só para avisar que a live é no YouTube, quem está no YouTube sabe, então, que está no lugar certo, tá? Galera do Instagram, boa noite para todos que estão aparecendo aí, já temos quase 30 pessoas na sala do Instagram. Galera do Instagram, então, essa live, como sempre, minha live de quinta-feira à noite é no YouTube, então, acessa meus stories, tem um link direto para essa live, confere lá, que é lá que vai estar rolando, é lá que vocês vão poder ver o meu convidado especial, que é o Dado Queiroz, tá? Então, só abrir a live aqui no Instagram, para chamar vocês para o YouTube, tá? Cola no YouTube lá, galera, beleza? Então, a gente se vê lá. Galera do YouTube que já está aí, então, vamos nessa, vamos dar os recados aqui, ó, já estou recebendo os boa noite aqui. Ó, Beto Yance está na área, grande Beto, pô, Beto, já vou falar de você aqui em algum momento. Tá, retorno, vendo, ouvindo bem, obrigado, Eunice, pelo recado. Temos BH na área, temos Canadá na área, temos São Paulo, é, Fortaleza, é, Irlanda, galera, o cara, live mundial, global, hoje a live é global, mundial, é, convidado internacional, dá nisso, né? Então, vamos para os recados aqui, galera, né? Sem ficar enrolando muito com vocês aqui. É, vamos lá, ó, galera do Instagram, tá aí, galera do Instagram, YouTube, galera, clica no stories meu aí, vai ter o link direto, abre lá o YouTube que a live está rolando lá. Daqui a pouco eu vou encerrar aqui, só abrir para dar o recado de vocês, tá? É, então, os recados, vamos lá. É, o recado padrão, você pode começar a live aqui, galera, chegaram aqui até agora, pô, clica aí para se inscrever no canal, clica aí no sininho para ativar as notificações, né? E já dá um like no vídeo para ajudar o Jack aí, para ajudar o canal, para que esse vídeo chegue a mais pessoas, enfim, para que muita gente possa ver. E assim a gente vai girando a engrenagem, então, inscreve-se no canal aí, não custa nada, pô, tá aí? Escreve-se no canal aí, ativa o sininho. É, então, lembrete que essas lives que eu estou fazendo toda quinta-feira, né? É uma proposta desse ano, então, para conseguir produzir mais conteúdo para vocês, é toda quinta-feira eu faço uma live, né? Normalmente é às 20 horas e 7 minutos, horário de Brasília. Somente essa que está sendo uma hora antes, 19 e 7, porque o dado está lá na Europa para a gente poder ajustar essa diferença de fuso horário, tá? Então, mas as demais lives são às 20 horas e 7 minutos, toda quinta-feira, então, se está chegando agora, pode botar na agenda toda quinta-feira. Por isso que é bacana você se inscrever no canal, por isso que é bacana ativar o sininho, porque quando começar a live, você vai ficar sabendo imediatamente que eu comecei a live, beleza? Galera, o Instagram já está migrando para o YouTube, isso aí, já vou dar o spoiler, então, essa semana exclusivamente vai ter duas lives. Essa live de hoje, com o meu amigo Dado Queiroz, e uma live que vai rolar amanhã, aí horário normal, às 20 horas e 7 minutos. A live de amanhã, então, o spoiler é que a live de amanhã é uma live sobre o mercado de lettering, tá? E aí eu vou ter três convidados, que é a Cris Pagnocelli, para quem não conhece, a Cris Pagnocelli, que trabalha, ela é bem conhecida pelo trabalho com Giz, né? Lettering Giz. A Juliana Moore, também, super conhecida. A Juliana Moore, que acabou de lançar um vídeo, inclusive, sobre lettering, né? E o Vitor Tonholo, também, que trabalha com lettering, trabalha com telegrafia, enfim, mas tem um curso de sign-paint, tem bastante tempo de sign-paint, a galera conhece bastante por isso. Então, amanhã, às 20 horas e 7 minutos, live sobre mercado de lettering, tá? Vamos tirar várias dúvidas de vocês aqui no meu canal, beleza? Hoje, então, o tema da live é a entrevista com um grande amigo meu, o Dado Queiroz, tá? Dado Queiroz é um grande amigo de mais de 20 anos, eu conheci o Dado durante a faculdade, e a gente, desde a faculdade, né, tinha muito assunto para trocar, a gente ficou grandes amigos, e essa amizade vem até hoje, então. Desde que eu voltei a dar essas lives, eu já estava conversando, desde o ano passado, conversando para trazer ele aqui, para vocês conhecerem um pouco sobre o trabalho do Dado, sobre a trajetória dele e tudo mais, né? Então, hoje, deu certo de, finalmente, trazer o Dado aqui. Para quem já me segue, para quem já me conhece, sabe, eu já falei do Dado várias vezes, né? Para quem é aluno do meu curso, quem está aí na live que é aluno do curso, acena aí nos comentários para eu saber quem é o aluno que está aí, tá? Eu sempre comento, então, quando conto a minha história dentro do Letre, né, que o meu primeiro contato com o Letre foi um workshop de Letre que eu fiz com o Dado Queiroz lá em 2010, né? Então, quem me segue já sabe, já deve ter ouvido falar em algum momento esse nome do Dado Queiroz, que foi, então, meu primeiro professor de Letre, e eu tenho a honra de poder trazê-lo aqui para vocês hoje. Começando como de costume, fazendo o padrão aqui, deixo ali o currículo aqui desse fera, né? É grande, hein? Tem que ler devagar aqui para não falar besteira. Então, Dado é natural de Curitiba, formou-se em Design Gráfico em 2003, após abandonar o curso de Arquitetura e Urbanismo no terceiro semestre. Ainda na faculdade, tirou o primeiro lugar de toda a América Latina no Philips Art Expression 2002, categoria digital, e teve vasta experiência editorial em vistas. Foi sócio-fundador do Studio Prop, que funcionou de 2003 a 2006, e teve duas passagens pela DM9 DDB em São Paulo, antes de se mudar para Amsterdã em 2011, onde começou uma nova carreira como designer de aplicativos móveis. Em 2013, palestrou no TDC, no Type Directors Club de Nova York, e em 2014 no SXSW, South by Southwest, em Austin. Seu trabalho de letra e tipografia foi premiado pelo TDC e apareceu em várias revistas do Brasil e do mundo, com destaque para diversas páginas da lendária revista gráfica de Oswaldo Miran, onde o trabalho do Studio Prop recebeu destaque. Em 2015, teve sua primeira passagem pelo time digital da Didas, o que voltou a se repetir em 2019, após um hiato onde se dedicou ao seu trabalho artístico. No ano passado, tornou-se design lead de interface de usuário do aplicativo principal da Didas, presente em 43 países, e ainda em expansão, que conta com milhões de usuários únicos mensais. Esse é o Dado Queiroz, então trago o Dado aqui para vocês ao palco, ao stage aqui. E Dado, a palavra é sua, boa noite aí, obrigado pela presença, obrigado por você ter o convite, é uma honra poder trazer você aqui. E sempre é muito bacana poder conversar com você, a gente conversa direto, mas o mais legal é poder compartilhar essas nossas conversas com todo o público, todo o seguidor aqui, tá? Então, palavra sua, fala aí com o povo, começa a falar. Boa noite, Jackson, valeu, a honra é minha de estar aqui, cara, obrigado de novo pelo convite e de ter alterado a hora aí para casar com o timing aqui. Obrigado e boa noite aí aos amigos internautas, já estava lendo uns comentários ali, que o Beto está ali, o Ali Doma está ali também, muito legal. Vamos trocar uma ideia aí. Bom, tem bastante, a gente separou várias imagens, obviamente, para contar várias histórias aí. Deixa eu compartilhar a minha telinha aqui, então. Vamos botar aqui. Essa, então, foi a capinha da Live, né? Até tem um... Cara, eu quase botei a capa que tinha botado a nossa foto de um cara de bravo aqui, mas de última hora acabei... Eu não tinha o formato horizontal, eu tinha quieto, mas foi uma batalha, consegui uma foto do Dado para colocar na capa, daí a gente optou para colocar o trabalho dele que já fala por si mesmo, né? Mas essa é a capinha, então, da nossa Live. E, bom, vamos lá, né? Eu sempre gosto de começar para a galera saber um pouco do convidado, né? Contar um pouco da história, enfim. Pô, como é que... Puta, como é que começou, né? Como é que descobriu o mundo que está hoje, enfim. Só para servir como inspiração para a galera, para saber... Tem muita coisa, provavelmente, que até eu nem saiba. Por mais que tu conversa há muito tempo, talvez tenha coisa que eu não saiba de você ainda. E sempre que eu também participo de alguma Live e eu conto um pouco da minha história, a galera fala, caraca, a Jack não sabia dessa parada. Então, a ideia é justamente essa, contar um pouquinho aí dos bastidores, né? E a gente chega, então, vai chegar na parte do design, do lab, enfim. Vamos seguir o time aqui. Deixa eu botar aqui, então, vou trocar a telinha. Esse aqui é o slide clássico, que já vai aparecer aqui. Essa figura aí, o começo da trajetória desse rapaz talentoso aí. Eu queria, cara, começar perguntando para você. Então, eu conheço você na faculdade, né? Já quando você estava entrando no design gráfico. E já sabia que você tinha desistido da arquitetura. Mas eu não sei antes disso, eu não sei. O que aconteceu na sua vida para você decidir que ia fazer design gráfico e, sei lá, não quis fazer medicina, sei lá. Então, fala um pouco aí para a galera saber. Bom, uma dessas fotos foi escolhida justamente por isso. Então, na verdade, são as únicas fotos que eu tenho de criança, que eu sei que existem. E a foto na direita tem uma mesa de... Tem uma prancheta atrás, não sei se você reparou. E aquela prancheta era do escritório da minha mãe. Porque a minha mãe era designer de interiores. Na época, não tinha esse nome ainda. Eu chamava todo mundo que trabalhava com isso, era decorador. Mesmo que trabalhasse mais na parte mais arquitetônica, como a minha mãe também fazia. Então, o escritório dela era na nossa casa. E eu sempre, desde que eu me lembro, talvez não de tão cedo assim, mas me lembro muito de ir lá, descer lá sempre e ver o material, o papel, a lapiseira, a caneta, regra paralela, esquadro, compasso. Então, meio que cresci, assim, muito cercado disso. Então, por isso, eu desenhei bastante, às vezes, de criança, que é comum, né? Muitos designers. É uma coisa que foi sempre muito presente. E muito exposto à arquitetura também. Então, eu sabia o que era uma planta baixa já desde criança. Sabia desenhar a planta baixa. Estava com 7, 8 anos. Em vez de desenhar só carros e monstros e foguetes, eu desenhava também, às vezes, a planta baixa. No escritório. Eu fazia a planta baixa de aeroporto, que me amarrava. E, lógico, tudo fora de escala. Coisa de criança, de brincadeira. Mas era uma coisa que eu tinha. E aí, fui crescendo. Eu fui me interessando mais pela ilustração, desenho, quadrinhos e tal. E a minha ideia era... Quando chegou, na verdade, terceirão, uma das minhas ideias era fazer direito, na verdade. Porque eu, sei lá, gostava de escrever, gostava de falar. Falei, ah, quem sabe o direito é uma boa. Aí eu lembro um amigo meu e falo assim, tá louco? Olha esses desenhos. Fica desenhando o dia inteiro. Tem que fazer alguma coisa nesse sentido. E, lógico, era uma coisa que eu já estava pensando. E aí, a minha primeira ideia era design, na verdade. E meu pai falou, bom, faz arquitetura. Porque arquitetos também podem ser designers, tá ligado? Era a visão do meu pai. E tem muitos arquitetos que são designers, e bons designers. E eu pensei, ah, é, beleza. Estudo uma parada. Se quiser, eu acabo fazendo a outra. E, no fim, arquitetura... É um curso puxado, né, cara? Eu não estava... Aos 18 anos, lá, 17, 18 anos, eu não estava num momento muito comprometido na minha vida, para ser sincero. E o curso era bem, bem, bem puxado. E aí, entrou uns lances também mais pessoais, assim, que a minha vida estava meio complicada. Eu ainda não dei conta, porque era um curso... É um curso que, pô, você tem que ter uma dedicação, assim, absurda. Eu conheço muita gente que fez o curso até o fim. Trabalhei em escritório de arquitetura e tudo. Realmente é uma profissão, e mesmo na faculdade, que requer uma dedicação que é impressionante. Eu estava longe de ter, então... Essa foi a história. E aí, quando eu larguei a arquitetura, a ideia era, na verdade, de frilar. Falei, não, eu vou largar arquitetura, vou frilar como ilustrador, e não vou mais fazer faculdade. Mas aí, eu não consegui frilar, não estava aparecendo trabalho. Eu falei, mas melhor estudar essa parada aí, arrumar um emprego e nessa. Mas a ideia, depois da arquitetura, era ter largado, não quero mais saber de estudar, mas não deu muito certo. Aí, acabei caindo no curso de design, onde eu conheci você, o Beto, o Anderson, o Marcelo Schultz, uma série de pessoas com quem a gente tem contato até hoje. E o resto da história. Caraca, cara, que bacana isso. Quer dizer que você tentou trabalhar de frila, de ilustrador, então, antes da faculdade. Sem cartela de cliente, sem estratégia. Você só falou, vou trabalhar de frila. Sem nada. Tinha um... Meu irmão é 10 anos mais velho que eu, né, cara? E aí, ele... Tinha os contatos dele lá, tal, em Curitiba. Então, tínhamos frilas. Eu fazia um filme que era tipo de design, tá ligado? Tipo, umas estampas de camiseta, umas coisas assim. Uma coisa ou outra eu até arrumava, mas claramente não era suficiente. Deixa eu arrumar essa tela aqui, peraí. Beleza. Tá. Aí, então, você chegou na faculdade de design. Eu tenho fotos, tenho fotos aqui. Faculdade, então, a gente fez faculdade de 2000, 2003, né? E foi nessa época que, ó. Cara, eu garimpei aqui o HD pra achar a foto sua na faculdade e é raríssimo. Eu, no meu arquivo de foto, achar a foto sua, porque, pra quem não sabe, cara, o Dado, ele não participava muito dos intervalos na faculdade. Ele sumia. Ele fazia aula, dava um intervalo que a galera ia ficar lá lagarteando no sol lá e trocando ideia, e o Dado sumia, cara. Então, era raro eu conseguir uma foto do cara. Eu já falava bastante com o Dado, a gente falava em paralelo. Eu pegava bastante carona com você, né, Dado? Você morava no caminho da faculdade e pegava bastante carona. Então, tinha muito assunto pra trocar. Mas, durante o período da faculdade, era raro eu conseguir ver o Dado. Então, eu cacei e consegui achar uma foto aí. Não sei quando é que eu consegui tirar essa foto, mas achei essa fotinha no meio aí. Maravilha. Eu tentei achar uma foto com o Beto também, que a gente teve banda, né? O Beto, eu e o Jacomel. E eu lembro que tem fotos da gente ensaiando, bem dessa época aí, mas eu não achei ela digitalizada. Eu acho que eu tenho essa foto, mas não aqui. E olha isso aí, cara. Cara, essa foto... Meu mouse não aparece ali, pô. Eu não sei porque eu não tô nessa foto aí, mas... Não sei se eu tirei a foto, enfim. Mas nessa foto, cara, dá pra ver. Eu acho que é você abraçado com a professora aí, não é? No meio da foto. Então, abaixo ali, cara, de você, tem ali o corrosivo, que é o de óculos escuro. E indo pra direita ali, no caso, a sua esquerda, né? A direita da gente tá olhando. Tá o Beto sentado na escada ali, do lado do cara do óculos escuro ali. E lá no... Do lado do corrosivo, eu acho que é o Jacomel, né? Do lado do corrosivo, eu acho que é o Jacomel, né? E depois é o Beto. Ah, e o Raul tá ali também, do outro lado. Raul tá ali também. E o Marcelo Chutis, lá no cantinho, em cima, à direita, ali, do lado do Ineu, ali. E a Renata, cara. Renata, que agora mora em Amsterdã, na real. Isso, a Rê também tá ali. Então, tá toda a galera aí, nessa época aí. Eu não sei porque eu não apareci na foto. Eu tava sempre presente, mas não apareci. Eu tenho várias fotos de festas aqui, inclusive, mas se eu não ia nas festas, também não tinha foto sua. Mas não jantou pra ir. Deixa eu só dar um recado pra desligar a minha live aqui do Instagram. A galera tá vendo ela aqui. Então, a galera fica aqui, não quer voltar pro... Galera do Instagram, tô desligando a live aqui, então. Vão lá pro YouTube, tá o link aí nos stories. A gente se vê lá. Abaço. Beleza. Agora tamo só no YouTube aqui. Então, vamos continuar vendo essas fotinhas aqui. Você me mandou isso aqui. Agora fale você o que esse trabalho você mandou. Tempo na faculdade também. É, esse foi o trabalho de graduação. Eu tava vendo os trabalhos de faculdade, achando vários arquivos nessa conversa. E aí, achei os trabalhos de faculdade. Eu demorei pra achar, na verdade, meus arquivos. Não estão muito bem arrumados. Mas eu achei o trabalho de graduação primeiro. E como ele era bem focado em tipografia, eu achei que fazia sentido compartilhar aqui. É, mas o trabalho de graduação foi basicamente fazer um livro inteiro, compor o livro inteiro desse jeito. Não é bem, o livro é um conto, né? Tipo, uma história curta do Oscar Wilde. Que o Renato sugeriu, na verdade, que eu usasse esse texto. E era um texto engraçado e tal. Mas tinha um fantasma. Então, era engraçado. Mas queria fazer um bagulho meio de terror, assim. Então, foi divertido. Foi fazer um conto todo. Todas as... Cada página tinha o design, tipo, customizado. E não tinha projeto, na verdade. O projeto era mais ou menos, ah, usa essas fontes, nessas variações de tamanho, nessas variações de ângulo. Mas dentro disso, cada página dupla era única. E era baseada, assim, no que que tava no texto, tá ligado? Era tentar interpretar o texto com a composição tipográfica. Eu achei isso que vai ilustrar um pouco da época da faculdade. Mas isso já era no fim, né? Já saindo da faculdade. Puta, que bacana, cara. Acho que tem mais uma, não? Tem mais uma. É uma foto do... É... Mais uma. Não trabalha. Deixa eu ver que tem uma... Já vamos falar do estúdio próprio, já. Eu queria comentar. Você lembra, cara, que durante a faculdade, a gente fez uma viagem pra São Paulo uma vez? Você lembra disso? Pô, claro. Acho que tem um prêmio Apple, não era? Prêmio Apple que tinha? E a gente queria participar e foi tirar... Tinha algum esquema que... O projeto... O projeto, cara, tinha a ver que a Marginal tinha T. Sim. E a gente foi fazer fotos lá pra, então, participar desse prêmio. Eu lembro disso. Foi eu, você... Acho que o Raul... O Raul. Acho que era só nós três. E nós três, né? E a gente foi bem na beira do Rio Pinheiros, lá. Era do Pinheiros, né? Era do Tietê Pinheiros. Ah, Pinheiros. Era um projeto de purificação da água do Rio Pinheiros. Ou, não sei se Tietê, eu acho que era do Pinheiros, não lembro. E... É, em cinco anos a água ia estar purificada, tal. Mas acho que não deu. Só que a gente foi lá. E o que eu lembro também dessa viagem é que a gente chegou, tipo... A gente ficou um metro do... A gente chegou na margem mesmo do rio. E o... Era um cheiro inacreditável. Era uma coisa, tipo, bem inacreditável. Ficou comigo, assim. E aí, eu ia perguntar pro cara o que acontece se pegar um copo e beber essa água. O cara, é... Vai dar ruim, cara. Não pode fazer isso não. Mas foi legal aquela viagem. E a gente foi na... Daí parou na FENAC, na saída também. Porque eu lembro achar livro de design nessa época super difícil, cara, em Curitiba. Livro bom de design em português quase não tinha. O que tinha em inglês era extremamente caro. Tinha um cara lá perto da PUC que vendia. Então, mas era raro. E eu lembro que a gente teve a chance de ir na FENAC lá e achar. E... Era, tipo, a internet não tinha tanta coisa também de design ainda na época, né, cara. Então, ir pra uma boa livraria era uma coisa que fazia uma diferença enorme. Eu lembro muito dessa viagem, cara. Porque até quando eu vi essa imagem, eu lembro disso. Porque eu ia falar até pra galera que não tá ligado, mas... Você, o Beto, o Anderson, enfim, já se ligava muito em tipografia na faculdade, né, cara. Dá pra ver nesse trampo, por exemplo. E eu achava muito legal os trampos que você já fazia com tipografia, mas eu não me ligava muito. Eu lembro que ele foi nessa viagem e a gente postou nessa livraria e falei, cara, vou comprar um livro de type, né, cara. Tipografia, porque eu quero estudar mais. Eu acho que eles amam essa parada. E o conhecimento era tão raso na época que eu comprei um livro que é uma capa, tinha uma composição tipográfica. Mas, na verdade, não tinha nada sobre teoria, sobre, sei lá, conceito de type pra eu aprender. O que tinha era uma coleção, que era Type Emotion, o nome do livro. Era uma coleção, cara, de aberturas de filme que tinha composição tipográfica. Só isso, assim. Então, eu lembro muito bem que eu comprei super empolgado e depois percebi que não resolveu muita coisa. Era um livro de referência, de imagem, só que não tinha, não explicava muito, sei lá. Se eu, na época, já se compara com qualquer livro mais de teoria, teria aprendido mais, teria aprendido mais. Então, sempre lembro disso, falei, cara, o Dado, o Beto, o Anderson, enfim, o Raul, já estavam mais ligados em type, já estavam lá de tipografia. E eu estava tentando entender isso, eu lembro desse livro que eu comprei. Até esses tempos atrás, eu estava fazendo uma limpa, achei esse livro aqui e botei pra doação, até que não tem mais utilidade. Vamos seguir aqui. Tá, então, beleza. Eu estava na faculdade, cara, e daí, no último ano de faculdade, eu comecei o meu estúdio, que era o DDQ, né? DDQ Design. E eu não lembro quando foi, se foi em 2013 ou 2014, que você começou o estúdio, o estúdio Crop. Então, queria que você falasse um pouco sobre essa época do estúdio Crop, aí. É, a estúdio Crop foi logo depois da faculdade, e, na verdade, começou só eu sozinho. E aí, eu não queria usar meu nome. Eu não lembro muito bem porquê, mas tinha uma coisa, assim, de não usar o próprio nome na época. E aí, eu pensei, ah, pô, inventar o nome de um estúdio. A ideia de ter um estúdio era muito legal, eu achava. Não é um escritório, é um estúdio. Qual que é a diferença? Nenhuma, mas falava estúdio, dava, não sei, eu me sentia, sei lá. Então, pô, tinha que ter estúdio, e aí foi difícil achar nome. E aí, o Crop veio, na verdade, dessa coisinha tipográfica que a gente fazia na época, de cortar as palavras no meio, de propósito, você tá ligado? Que era uma coisa muito que o David Carson fazia, que a gente, todos nós, eram bem influenciados por ele, talvez eu era o mais. Então, tinha muito uma coisa de cortar palavras de propósito, assim, no fim de uma página, ou no meio de uma composição, e isso eu falava de cropar, né, cara? Você cropa uma foto, cropar a palavra e tal. Então, o crop veio dali, porque era tipo meio que um estilo, basicamente. E depois eu fui me ligar, que crop é também, tipo, plantação, tá ligado? Então, tipo, em inglês, uma plantação de trigo é um crop. E aí, vindo do Paraná, me pareceu que era também interessante o nome, por causa disso. E aí, começou eu sozinho em São Bento do Sul, essa é uma outra história. Na verdade, eu me mudei para São Bento do Sul, depois da faculdade, mas acabou não dando certo lá. É uma cidade muito bacana, mas eu senti falta um pouco do bagunço da cidade grande. E aí, quando eu voltei para Curitiba, o Beto e o Anderson, eles tinham começado um projeto com, acho que o Jacumel e o Raul juntos. Eu esqueci agora o nome do estúdio. E aí, acho que aquilo lá não deu certo. Daí, quando eu voltei, eu falei para o Beto e para o Anderson. Se eu lembro, eu ia falar, pô, estão afim de juntar forças aí, cara? Porque eu estava também, sozinho, estava sofrido, tá ligado? Faltava, às vezes, alguém para trocar uma ideia, para ter novas soluções. Enfim. E aí, eles gostaram da ideia e a gente juntou forças e foi para essa sala. Essa sala era lá no Champanhar, que era, curiosamente, na galeria do prédio onde vocês tinham a DDQ, lá no Champanhar também. Era no mesmo prédio, se você lembra. Na frente da academia, onde os bombados iam lá no fim do dia. Exato. E a gente estava indo para casa. E era na frente disso aqui. E foi total coincidência, né? Que a gente caiu no mesmo prédio lá. E essa foto é engraçada. Essa foto que a gente tirou foi o Renato Bertão, nosso professor. Ele foi lá visitar a gente, uma vez, e ele tirou essa foto. E o motivo da gente estar cobrindo a foto assim vai ser explicado na próxima foto, na verdade. Se você passar o slide para a próxima foto, a gente vai dar para entender por que a gente está escondendo o nosso rosto. É porque sempre que a gente tentava tirar foto em grupo, saia uma parada meio assim, tá ligado? A gente estava fazendo uma coisa meio de banda, tá? E a gente não era muito bom em foto em grupo. Então, acho que chegou um ponto que... Isso foi uma sede antes daquela sede do Champagnat, na verdade. Não, isso foi depois. Isso foi depois do Champagnat. Mas a gente sempre teve dificuldade de tirar foto em grupo. Então, por isso que a gente tentou aquela vez lá, cobrindo o rosto. Então, esse aí, na esquerda, o Anderson, né? Anderson Márcio. Na direita, o Beto Yantz. Eu estou ali no meio. E, é, cara, bons tempos. Eu lembro, cara, eu lembro muito bem do Studio Crop ali na galeria. Às vezes eu passava ali para falar para vocês, para aquela ideia. E lembro de várias discussões sobre, cara, conceito e, puta, sei lá. O trampo design comercial versus o trampo design autoral, que tinha bastante essa discussão na época. Mas, puta, foi uma época bem bacana, cara. Foi uma puta coincidência mesmo. Vocês caíram na salinha lá. Acho que tem mais uma foto aqui. Deixa eu ver. Acho que tem mais uma fotinho aqui. Ah, é, de dentro dessa... Essa foto é da primeira sede. Daquela lá onde a gente está cobrindo os rostos com telas. E eu tirei essa foto porque eu gosto muito dessa parede. Essa parede eu construí com papelão, tá ligado? E ela, tipo, ela era toda onduladinha, assim. Era style. Eu gostava. O Beto não gostava. Porque se você chegasse perto dela, você via que ela não era construída da forma mais, sei lá, precisa do mundo. Mas, sim, nessa distância, essa foto, ela dava um efeito bem legal. Essa parede eu gostava muito da parede. E essa mão ali no mouse era o Anderson fazendo um speed design ali. Então, a crop, você começou a crop no final da faculdade. Aí você foi para São Paulo do Sul. Aí veio para a Curitiba. Aí que juntou com todo mundo, foi isso? Isso, exatamente. Tá. Ah, entendi. E aí a gente mudou para uma outra sede depois. Porque essa sede, cara, essa sala era legal, mas ela era meio deprê também. Essa aqui, né? Ela, eu não sei. Não, não, não. Essa foi a... Depois a gente mudou para sair. Porque aquela outra, daquela galeria do fédio do Champanhar, cara, não tinha zero luz natural. Zero. Porque para frente dela, na vitrine, era tipo a galeria. Então, era luz fria o dia inteiro e, tipo, zero luz natural. Era luz artificial dia e noite. E aí para trás tinha uma janela, mas tipo, um metro e meio da janela já estava o próximo prédio, cara. E era tipo a cozinha dos prédios. Então, tipo, só via barulho de panela batendo o dia inteiro. E chegava na hora do almoço, tipo, cheiro de feijão, assim, né? Na sala toda e não tinha luz, cara. Então, era uma parada meio... Começou, chegou uma hora que a gente começou a ficar meio louco lá. Porque era só... E eu fiz a bobagem de comprar uma luz também... Comprei uma luz amarela, não lembro bem porque... Porque eu falei, não, uma luz amarela, aquela mais aconchegante e tal. E, na real, a luz amarela era a mais deprê de todas. E essa sala começou a fazer mal para a gente. Aí pintou a oportunidade de ir para uma outra sala, que era aquela da outra foto. E acho que tem mais uma depois dessa daí, que mostra a sala por dentro. E essa sala já era muito mais legal. Porque ela era maior, naturalmente. Mas, para mim, o que fez mais diferença era a luz, cara. Porque ela tinha bastante janela e tal. Pegava luz do dia. Então, para mim, isso fez uma diferença enorme. E essa foto aí já era quando o Renan também foi trabalhar lá. O Renan Molim, que hoje ele é Head of Art lá da Gray, em Nova York. Ele foi nosso primeiro estagiário barra empregado. Lá no escritório. Então, essa foto aqui é tirada de onde ele sentava, na real. E aí, você tem uma prostitinha lá do outro lado da sala do Beto. Eu sentava naquele MX branco ali. E o Anderson sentava para a esquerda, onde não está na foto. E essa sala foi bacana. Acho que você pintou lá essa sala também, né? Não lembro, cara. Acho que eu não fui nessa sala. Não me lembro, não. Não? Não, talvez não lembro. Não sei que período que foi, mas eu não me lembro ter visitado. Foi, acho que foi em 2006. A gente não ficou muito tempo para essa sala, na verdade. Deu em 2006. E no fim do ano, no fim de 2006, a gente decidiu largar os bets para usar uma expressão curitibana. E daí, cara, o que tem depois aqui? Ah, tem um trabalho da própria que é muito legal. E esse trabalho é bacana também, para exemplificar, porque ele é do nosso professor, né, cara? Do Luiz Antônio Salgado. Então, ele era um professor nosso da faculdade. E ele era músico também. É, ainda, não sei. E ele lançou um CD. E ele tinha falado já com o Anderson, com o Beto, antes da gente ter se juntado no estúdio para eles fazerem um CD para ele. Ele tinha a ideia do encarte, um encarte todo elaborado, mas isso é meio que uma outra história. E aí, esse projeto estava meio indo e você estava meio parado. E aí, quando a gente se juntou para o estúdio, o projeto realmente tomou fôlego e saiu. Então, ele não só é um projeto do Salgado, mas ele também tem... O Beto fez as colagens ali das fotos, a colagem digital. O Anderson tinha feito, se não me engano, a distribuição do type, como que ele tinha que ser nessas dobras. Porque cada vez, cada jeito que você dobrava esse encarte, é uma viagem. Deve ter botado uma imagem, pensando bem. Ele se reconfigurava, era uma parada bem louca. E aí, o type sempre também se combinava e fazia novos significados. Se não me engano, foi o Anderson que fez a distribuição daquilo. E daí, o que eu fiz, foi meio que botar tudo junto. Tipo, depois a tipografia final também. Botar uma fonte de monas passadas. Porque da monas passadas, combinava bem com essa coisa de meio de programação. Então, é um projeto que meio que envolveu todo mundo, mais um professor nosso. Eu achei que ia ser legal para ilustrar aqui. É, isso aí era também uma parte de dentro do projeto. Mostra bem essas colagens que o Beto estava fazendo para esse projeto. E esse projeto foi destaque da Bienal da ADG. Da sexta Bienal da ADG. Eu não lembro que ano foi isso. E foi bacana, porque ele saiu na capa da Ilustrada, da Folha, tá ligado? Do caderno Ilustrada. Caramba, que legal. Sim, tipo, pequeno. Mas saiu, estava na capa. Dá para falar que estava lá. E eu lembro que ele tinha entrado para a Bienal. Só não estava ligado na história da capa. Boa visão. E aí tem mais um, acho, da época do capa. Que é um... Ah, e aí eu botei esse aí. Que era um... Daí é ligado com o que a gente vai falar hoje, né? Da lettering. Então, lettering... Eu nem sabia... Não sabia que o nome era lettering, mas não estava muito ligado. Tipo, tinha toda uma especialidade em torno disso para mim. Era assim, tipo, designers fazem letterings às vezes. E não sabia muito da disciplina em volta disso. E eu fazia muita estampa de camiseta para essa marca chamada Caveman, lá de Curitiba. E, cara, o cara pede 20 estampas. Você não sabe mais o que inventar, né? Então, para mim, o lettering é uma saída bacana de, tipo, brincar de desenhar letra. Sei lá, escrever o nome da marca de diversas formas possíveis. E foi um treino bom para mim também. E esse é um que até hoje eu olho ele e eu gosto, cara. Se não me engano, que, tipo, é simples e... Não sei. Então, um que eu achei agora que eu falei, bom, bacana. Vou botar lá porque acho que faz sentido. É bacana, mas... Eu separei essa foto aqui, cara. Que a gente fez uma... A gente foi na UP para falar sobre... Era um evento chamado Portfólio. Eles chamaram ex-alunos para aparecer lá na UP. E eu não lembro se você estava no crop ou se foi depois do crop. Você lembra? Isso foi, tipo, um mês depois. O crop tinha acabado de acabar. Eu me lembro bem disso. Tinha acabado de acabar. Tem até a galera toda ali de novo. Está o Beto, está você, está o Anderson. Estão os três ali. Acabou amigavelmente, então... Se duvidar, a gente ficou mais amigo depois, até. Então, é... Mas foi logo depois. É, está você ali. Salgado está ali também. Tem o Renato, está ali no Mundo da Foto. Está aí o Schultz também. Está o Tony Razeira. A galera ali, pô. Olha o tamanho do Jackson do Schultz. Não está ali, não? Desculpa? É o Salgado que está ali, abaixado? É, agachado ali com a camisa do Atlético. A camisa 2 do Atlético. Ah, pode o quê? Achei, achei na garimpada aqui a Zapatim. Ah, você também. Cara, e daí? Pós-estúdio crop, né? O que rolou pós-estúdio crop? O que eu botei na sequência aqui? É isso aqui já? Pós-estúdio crop a Dm9 em São Paulo? Não direto. Teve bastante coisa, sim. Mas eu acho que para focar, né? Para ficar demorado demais, eu achei que a Dm9 foi a coisa que mais marcou, assim, nesse intervalo depois do estúdio crop. Mas eu passei por agências em Curitiba também. Toma. Onde mais? Bronx. Uma breve passagem lá que não deu muito certo. Tiff também não deu muito certo. Alguns freelas para Opus. Ah, inclusive esqueci de botar um projeto. Não sei se eu ia ter mostrado. Agora já era. A gente tentou retomar, em algum ponto, eu e o Renan, de repente tentaram retomar o estúdio crop, mas também não deu certo. Tem bastante coisa que não deu certo. E eu trabalhei para uma house lá em Curitiba também. Aquela sala de inglês do Wise Up. Na época não tinha nome, e depois acabou virando Yeah o nome da gente. Aí o Bruno Regalo trabalhou lá. Eu conheci o Bruno Regalo lá, na verdade. E o Bruno hoje é... Nem sei mais o que o cara. O cara é muita coisa. É referência, digamos assim. E o Beto, depois, quando eu saí, o Beto acho que entrou no meu lugar, inclusive. Mas aí a DM9 foi mais o que marcou nessa época. Fui para lá primeiro frilando. Aí fui demitido depois de um ano. E depois fui contratado de novo. Um ano depois foi uma história engraçada. E as imagens que eu pus aí, acho que são da segunda vez que eu passei lá. Isso foi o meu último dia na DM9, a segunda vez. E foi fotochada por um amigo designer lá. E é engraçado, né, cara? Você entender a pressão das agências. Meu último dia na DM9, eu saí da agência às nove horas da noite. Eu lembro porque eu olhei no relógio antes de sair. Então, tipo, o último dia, depois de muito tempo, ainda trabalhei mais do que o horário. Não é incomum ficar até as nove da noite, mas no último dia, normalmente, às três e meia da tarde, o cara não quer mais nada com nada, né? E essa foi o último dia. Esse é meio que o mood lá, às vezes. E aí de trabalho, eu separei uns também aí. Eu fiz bastante coisa legal para o Guarana Antártica, mas nada legal saiu. Isso também é uma coisa muito de vida de agência, né? Você faz muita coisa, projeto legal, que acaba não vendo a luz do dia. Esse chegou perto, muito perto, mas não saiu. E de um ponto para frente, eu comecei a me ligar que era assim, né? Ao invés de sofrer com o lance de não ter trabalho na rua, como eles chamam, eu comecei a pensar, quer saber, cara? Eu vou fazer sempre um projeto. Uma versão é para o diretor de criação aprovar. A outra versão é para o meu portfólio. E já era. Então, eu sempre fazia... Os diretores de criação gostavam normalmente de duas ou três opções. Então, eu fazia umas duas ou três opções que eu tinha. O meu cliente não era o Guaraná Antártica, na verdade, na minha cabeça. O meu cliente era o meu diretor de criação. Era esse que eu tinha que aprovar. E eu fazia sempre uma opção, que é essa opção para o meu portfólio. E mesmo que o diretor de criação fale não, eu falo, não, pelo menos eu tenho alguma coisa que eu me diverti. Porque eu pensei, cara, a vida é muito curta, né? Para eu passar 12 horas por dia trabalhando em uma parada que eu não gosto. Então, eu sempre reservava pelo menos um pedaço do projeto. Tinha que ser uma proposta que era para mim, na real. E eu tive sorte de trabalhar com diretores de criação lá, que gostavam dessas partes mais pessoais. Esse aí era um que eu lembro que o cara gostou bastante, lá o Jahara. Mas era curioso. A parada que você mais gosta, dificilmente vai passar com o cliente. Então, coisas de Guaraná que foram para a rua, vamos só dizer que não tem nada que eu tenho no meu portfólio. Então, eu não fiquei muito orgulhoso de nada lá. Mas dava para se divertir, fazendo umas ilustres e tal. Isso aí é ilustre minha também. E esse aqui eu pus também, porque esse aqui é só um mockupzão, né? Para passar a ideia para o cliente. Mas ele tem muita coisa de lettering nesse layout. Então, se isso fosse produzido, naturalmente teria que fazer a imagem final, né? Produzir mesmo essas imagens. Isso é só o layout para aprovação. Ou para não aprovação, como foi o caso. E o bacana disso aqui foi porque, assim, era para a Copa do Mundo. Então, era uma garrafa comemorativa para cada ano que o Brasil tinha sido o campeão do mundo. E, então, a ideia era fazer uma pesquisa, assim, 58, como é que era o rótulo do Guaraná Antártica naquela época? E aí, tem uma pegada meio tipográfica meio retrô, assim, da época. Aí, 62, mesma coisa. Enfim, 70, 94, 2002. Então, cada... As letras, os números... Você vê no fundo da garrafa, assim, meio de marca d'água, estourado no fundo da garrafa, tem o ano, né? E aquilo é meio baseado na... Como era o número da camisa naquele ano. E meio baseado, assim, nas tendências da época, assim, da pesquisa que eu fiz. Então, foi um trabalho divertido, assim, de lettering. Tem umas coisinhas pequenininhas de lettering também. A ideia seria ter eles bordados, se isso fosse... Se isso acontecesse. Porque isso era garrafas comemorativas. E aí, cada uma equivalia a uma camisa também, que você ganhava quando você comprasse. Não sei quantos Guaraná Antárticos. Você ganhava camisa de 58, 68. Por que pagar uma grana? Não lembro bem. Então, foi um projeto legal também. Mas também não... O que saiu... Nem lembro se saiu nada. Se saiu alguma coisa, foi uma coisa que eu não gostei. Porque eu nem guardei o arquivo. E esse que foi bacana, era da C&A. Então, também, daí, eu botei aqui que é lettering, né? Então, o pessoal da C&A chegou pra mim e falou... Pô, eu queria fazer um lettering, assim, pro Dia das Bruxas. Eles tinham essa campanha online, lá, de medo da coisa de menina. E queria fazer uma coisa meio filme B, tá ligado? De horror, assim, de terror. E aí, eu falei... Pô, da hora que eu acho muito... Eu não gosto desses filmes, mas eu gosto do estilo, da tipografia bastante. Então, eu me empolguei bastante fazendo isso. E, no fim, não passou. Mas caiu pra ser feito, cara. Eu acho que por uma agência onde o Nelson Balabão tava trabalhando na época. Caramba! Alguma daquelas paradas, assim, é que não passou a minha... O meu layout foi pra uma produtora. E, na produtora, eles fizeram diferente. Fizeram mais fashion e tal. E, se eu não me engano, o Balabão acabou trabalhando... Talvez o Balabão tinha trabalhado na... No que foi pra rua mesmo, disso aí. Mas era bem diferente. Aí, a gente entra, então, já na parte autoral do... Na parte... Dado, o artista de letra. Cara, aqui tem bastante trampo pra passar. Vamos ver. Diz aí se tem que correr, tá? Ah, tá. Cara, aqui é o seguinte. Eu comecei com essa imagem porque... Pô, quem me segue, eu sempre falo. Caraca, comecei com o dado. Fiz um workshop lá em 2010. Então, esse é o cartaz, então, do workshop que você tava dando em Curitiba, 2010. Quando eu resolvi fazer esse workshop com você. É engraçado, cara, que bem no mesmo período... A Andrea Branco tava dando workshop de caligrafia aqui em Curitiba. E eu vi que tinha aquela opção, mas eu não tava muito ligado à caligrafia. E aí, você até falei, cara, quero ver o que o dado tá aprontando. Eu nem tava ligado muito bem que eu era letra, mas eu falei, quero ver o que o dado tá aprontando, cara. Tem uns trampos bacanas aí. Vou fazer o workshop dele. Quando eu vou fazer o workshop, tem uma fotinho clássica aqui dentro do seu workshop lá em 2010. Botar o Pedro ali, tem a Corina, que trabalhava comigo na Doma. O Matt ali no cantinho direito ali. E o que era interessante, você tá usando o meu computador ali, porque o meu computador não tava conseguindo dar conta do arquivo que eu tinha que abrir. E você me prestou que você tinha o MacBook Pro e eu tinha o MacBook Branco. E aí, tava demorando muito. Você falou, ó, usa a minha máquina aí, vai pra... Tá demorando muito. É, foi isso mesmo. Tanto que eu tenho... Hoje eu não acho, não sei, mano, tá? Mas eu tinha esse arquivo no meu... Esse arquivo aberto, PSD, porque esculpeou pra máquina lá, inclusive. Eu tinha esse aí, até. Tá, e aí vamos pra separação de trabalhos que você fez aqui. É, eu tentei fazê-la cronológica, assim, de como eu me lembro dela. Então, isso aí foi até, foi entre as minhas vezes na DM9. Eu fiquei um ano entre uma vez e outra. E aí, é tipo, meio que um trabalho pessoal, assim. Eu tinha comprado a tablet, né, da Wacom. E tava começando a brincar com essa coisa da pressão, da caneta e tal. E gostava de caligrafia, mas meio naquelas, assim. Não sabia muito fazer. O que eu gostava de caligrafia eram umas coisas que o Anderson gostava muito. O Anderson mostrava umas coisas muito boas de caligrafia. E eu tentava meio que replicar, assim, do que eu lembrava, do que ele tinha me mostrado. Então, isso aqui foi uma brincadeira que eu fiz pra testar, meio que caligrafia, assim, na tablet. No Illustrator, primeiro. E era chapado no Illustrator. E aí, então, eram vários traços, na verdade. Isso aí era uma bagunça. Mais do que aparece aqui, na verdade. Porque eram os traços do meu sobreposto. E aí, quando eu botei eles no... Não lembro muito por que me ocorreu. Eu falei, o que acontece se eu fizer isso aí no Photoshop, será? Eu joguei no Photoshop e falei, ah, pô, vamos começar a botar uma luz de sombra aqui. Como é que faz? Eu botei um bevel emboss mesmo. Então, na letra mesmo, cara. É um bevel emboss. Daquele tosco de flyer de pizzaria, tá ligado? Mas se você dá ali aquele ajuste fino, ele fica legal. Então, eu falei, pô, bacana isso aqui. E aí, fiz um negocinho na borda ali, pra parecer que tem um pouquinho de espessura. Aí comecei a botar uma sombra meio... Sei lá, usei o formato dele pra criar sombra. E eu me empolguei bastante com isso aqui. Já tinha feito uns letters e tal, mas acho que esse foi o primeiro que eu fiz com mais sugestão de volume, assim, como esse era. Então, isso pra mim meio que marcou, assim, o início de uma época. Por isso que eu botei ele aí. Todos que eu achei eles maiores, eu botei, assim, um detalhe estourado pra mostrar. Acho bacana de mostrar. Deixa eu só dar um recado rapidão. Já tem uma galera fazendo pergunta. Só comentar pra galera que a gente vai passar, então, toda a sequência. Daí, no final, a gente abre pra perguntas. Então, eu separo depois que todo mundo tá fazendo pergunta. E o dado vai poder responder vocês. Então, não vou embora. Espere até a hora das perguntas aí. Aí, esse aí é da mesma época, sem sombra nem nada, mas eu botei esse que ele demonstra muito o meu estado de espírito na época. Então, diz, por favor, pare de gritar. E aí embaixo diz, assim, eu comi pizza fria... Não, é... Meu café da manhã foi pizza fria e cerveja quente, basicamente. Era a ideia. Porque eu tava trabalhando na agência e eu vi, cara, não é uma coisa que eu tenho orgulho, mas é a verdade, assim, eu vivia de ressaca, cara. Tipo, eu tava de ressaca quase todos os dias. E aí, eu ia trabalhar de ressaca terrível. E a galera, tipo, nove horas da manhã gritando, cara. Uma parada que eu nunca entendi. E, então, aí eu lembro que eu fiz essa época, tipo, cara, eu tive uma manhã difícil. Eu tô de ressaca. Por favor, não grite. Então, era uma piada que eu fiz lá pra mim mesmo. Foi uma estampa de camiseta. Saiu no Camiseteria, isso daí. Mas foi mais, de novo, aí brincando com o lettering mais livre, né? Mais a mão livre e tal. E alguma coisa fazendo uns floreios ali e tal. Então, achei que valia a pena mostrar aqui. Pô, super, super. Ah, detalhezinha, né? É, os floreios ficaram bacanas. Eu nem lembro disso aí agora se era... Eu acho que isso era um brush duro do Photoshop. Ele não era vetor. Só botei um brush ali, tipo, quase 100%. Tipo, 90 e alguma coisa muito próximo de 100%. Pra ficar bem duro, mas não 100%. E... Mas eu acho, eu não lembro bem. E aí era separado, tem bem a separação de cores que era pra... Foi usado pra essa camiseta que eu... Pra essa estampa de camiseta que eu falei. É, a maldita da estampa da camiseta vendeu antes de eu poder comprar. Então, eu não tenho uma camiseta dessa. Boa. Pô, aí começa aqui. E esse é o primeiro workshop que você deu de lettering, foi não? Não de lettering. Mas foi o primeiro workshop, workshop. É planos. Então, o Eduardo, o Eduardo de Cascavel, é... Mandou um e-mail uma vez pra mim. Pô, seria legal fazer um workshop aqui e tal. Daí, em Cascavel, eu falei, ó, bacana. É... Eu achei uma boa ideia. E era meio aberto. Eu falei assim, cara, faz o workshop do que você quiser. E, tipo... Porque ele tava vendo minhas coisas... Tinha muita coisa no Flickr, na época. E eu acho que ele tava seguindo meu trabalho no Flickr. Acho que era ele que veio. Tinha bastante coisa com... Eu tava experimentando bastante com luz e sombra. Não só em lettering, mas em várias outras coisas, na época. Então, veio a ideia dessa... Desse... Desse workshop lá. Então, foi o primeiro workshop que eu dei. Assim, na vida. E... Aí, a fonte lá do Planos e Cascavel, em 23 e 24 de maio, é a do... Do Rafael Néder. Eclipse, talvez, seja o nome. Agora eu não lembro bem. Faz muito tempo. Caramba, eu não sabia. É, e esse cartaz foi louco. Porque eu fiz na última noite, antes da divulgação. Porque o cara... Eu tinha, sei lá, mais de uma semana pra fazer o cartaz. Mas não me vinha a ideia. Não sabia nem o que eu ia dar de curso. Então, como é que eu ia fazer o cartaz? Não tinha nome, não tinha... E foi meio no desespero. Daí, na última noite, saiu naquela... Teria um desespero natural, né? De último minuto, assim. Então, eu fiz meio numa virada. Isso aí. De um início da tarde, de um dia, até as nove da manhã do outro dia, que tinha que mandar pra gráfica. Cara. Meio na corrida, assim. Então, tem uns aspectos que eu preferia ter trabalhado mais neles. Esse outro ali, esse foi o primeiro workshop de lettering. Que aí, eu tava começando a fazer uns trabalhos de lettering. Mas, pra ser sincero, não tinha muita coisa, não, cara, no meu portfólio. Mas, o pessoal que tava vendo, tava achando interessante. Que não era uma coisa muito... Não era incomum, mas não era... Era um pouco mais incomum do que é hoje o lettering, tá ligado? Então, quando eu tava me empolgando com isso aí, começou a chamar a atenção de um pessoal. Aí, as meninas lá da ideia fixa ofereceram. Tipo, pô, não quer fazer um workshop de lettering? E, eu aceitei, assim, sem muito me dar conta que... Eu não sabia... Eu mal sabia fazer lettering. Como é que eu ia ensinar? Eu tava aprendendo ainda, de certa forma. Eu tava me ensinando a fazer, né? Mas, eu aceitei porque a ideia, na minha cabeça, era muito diferente do que aconteceu, cara. A minha ideia era fazer um workshop, assim... Desenho de letras com o que tiver na mão. A minha parada era, assim, você pode fazer com caneta Bic, com lápis, lapiseira. Carvão, qualquer diabo de coisa. A ideia era, assim, vamos todo mundo entrar numa sala por dois dias e desenhar letra, tipo, sem parar. Essa era a ideia do workshop. Mas, o que aconteceu foi que, eu acho que, porque o cartaz saiu assim, ele saiu assim meio na louca, porque eu fui também, fui fazendo. Não tinha muita pretensão de fazer 3D quando eu comecei a fazer ele. Com essa sugestão de 3D, 2D, mas tem essa sugestão de volume. Ele acabou saindo assim. E aí, quem viu o cartaz, tava esperando que o curso fosse ser naturalmente focado nesse estilo de lettering, tá ligado? Quando, na verdade, era só lettering e lettering. Em geral, pode ser assim, pode ser de diversas outras formas. Então, é uma mídia muito rica, né? Então, foi um workshop meio complexo esse, na verdade. Porque eu tava numa parte também, numa época da minha vida, que eu queria fazer tudo freestyle. Então, eu falei, não, não vou nem planejar muito. Eu vou lá, vamos chegar lá. Porque a minha ideia era, assim, eu quero ouvir os alunos, o que eles querem fazer. O que os alunos querem em termos de letras, assim. E aí, tentar ajudar cada aluno. Travou, hein? Travou, voltou agora? Voltou, voltou. Eu não sei qual foi a sua experiência com o workshop, mas a minha experiência foi que os alunos não tinham muito essa parada, assim, de ah, eu quero fazer isso e aquilo. Eles foram lá, assim, me falam o que é pra fazer. E eu fui lá, assim, me dizem o que vocês querem fazer, me dizem o que vocês querem fazer, vamos juntos elaborar aqui um, né? A ideia era que cada turma tivesse o seu próprio curso, basicamente. Essa que era a ideia. E aí, cheguei lá e não deu, não saiu freestyle, assim. Não deu certo, porque a galera estava só sentada, tipo, bem passiva, o que é bem perfeitamente compreensível. Eles compraram o curso e queriam ver o curso. E eu cheguei lá, mais numa noção de workshop mesmo, de oficina, né? De trabalhar junto. E aí, não deu muito certo. Eu tive que, meio que no dia, assim, improvisar aí uma metodologia. Não acho que eu tinha, mais ou menos, já pensado em alguma coisa. Mas não tão detalhadamente. Então, no dia, eu já tive que improvisar um pouco mais, assim, como que ia passar essa metodologia. E, pra ser sincero, essa primeira foi mais ou menos, cara. Não foi excelente, não. Aí, no dia, no segundo dia desse primeiro, foi mais bacana. Eu fiz aquela coisa, pelo menos a coisa do computador. Tipo, explorar num telão, aí a parte digital. Daí, tipo, mostrar mais de perto como é que isso é construído. Aí, pegar esse Photoshop e, tipo, destrinchar ele e tal. E isso é bem, muita coisa muito tosca aí hoje, né? Porque eu olho hoje, assim, e, tipo, especialmente a fita me irrita. Porque a fita, ela tem esse acabamento bem vetorial. Enquanto o que tá dentro da fita é bem manual. E o próprio lettering, a principal em si, também é bem manual, né? Então, se você olhar esse carcomido do lettering, cara, é porque ele é, tipo, uma pintura digital, assim. Isso não era vetor. Eu fui fazendo o RAF, e aí refinando o RAF, refinando, 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 até que chegou num ponto que ele tava mais ou menos assim. Porque eu pensei, cara, se eu vetorizar isso aqui, eu vou morrer. Porque olha a quantidade de curva que é. Se você tá naquela pira obsessiva de fazer o vetor certinho, isso aqui eu não vou conseguir terminar a tempo. Então, eu fui fazendo, desenhando ele mesmo, até chegar ele num ponto que eu achei aceitável, em termos de qualidade. E aí que eu apliquei a coisa do 3D. E eu apliquei a coisa do 3D porque ele não tava 100%, 100%. É engraçado isso hoje. Porque depois virou uma parada, virou meio que a assinatura do curso, que era ser uma parada meio falso volume e tal. Mas aconteceu totalmente acidentalmente. Porque quando eu terminei isso aí, aí eu olhei e falei, hum, só o lettering tá faltando alguma coisa. Não tava lá. E eu não sabia muito o que era. Aí eu fiz esse experimento de dar um volume nele. Eu falei, ah, agora aqui tem alguma coisa. Isso aqui tá bacana. E aí eu fiz essa coisa de por cima, por baixo, por cima, por baixo. Que é basicamente, é só alternar a máscara, né? E aí eu falei, ah, legal. Aí eu vi que tinha alguma coisa aí. Eu gosto muito desse cartaz. Na verdade, eu acho que é o meu favorito. Apesar dessa coisa do vetor, da faixinha em volta ali, eu achar meio tosca. Ele tem um valor sentimental pra mim esse cartaz. Tem um vídeo dele também. Não sei se você conseguiu pôr ele. Ah, esse aí, né? Ah, esse aqui. Ah, legal. Mostra um pouco do processo. Essa é uma outra versão dele também. Mas podemos... Daí vocês estão... Cara, meus sketches são toscos, tá ligado? Especialmente os primeiros, assim. Sketch é pra testar a ideia. Ele começa a ficar um pouco mais bonito depois. E ainda assim não muito bonito. Então isso aí já é tipo um entre o sketch e o final. E eu fui basicamente só fazendo... Eu botava a opacidade disso aí, sei lá, pra 20% e fazia de novo por cima. Aí a opacidade pra 20% e fazia de novo por cima. E aí ainda, até quando chegava no último, eu fui só refinando o último mesmo. Até chegar naquela parte final. Tudo Photoshop pintado, né? Tudo no Photoshop, né? Tudo Photoshop, tudo com brush. Esse aí, o letra principal. E aí eu aprendi a lição. E nesse aí eu fiz com o vetor desde o começo. E aí eu tentei dar uma malandragem aí, né, cara? Porque o workshop letraria é muito grande, né? O nome, quanta letra que tem em workshop letraria. Eu falei, se eu for fazer isso com o vetor, não vai dar tempo. E aí eu quis dar uma de malandro. Eu falei, ó, vou fazer um monograma WL, workshop letraria. E aí eu só tenho que fazer duas letras, rá, rá, rá. Mas enquanto eu tava fazendo o RAF, cara, eu pensei, putz, ia ser legal se eu conseguisse repetir o monograma e fizesse o monograma encaixar nele mesmo em todas as direções. Hum, acho que ia ser legal. Daí eu botei esse no RAF e daí isso foi... Fazer isso funcionar foi super difícil, né? Porque você tem que fazer o principal pensando que ele tem que juntar também com o conjunto. Mas então foi... Daí no fim das contas deu mais trabalho do que o primeiro. A ideia era fazer só duas letras pra ser mais rápido, mas acabou demorando muito mais tempo. Mas daí esse aí, quando a gente vê a imagem mais de perto, já tá muito mais bem acabado. Porque essa ideia é vetor, né? Isso estoura quanto precisar. Então, ele é bacana que ele é bem mais bem acabado. Mas eu hoje não gosto mais muito dele, é engraçado. Mas foi bem recebido esse cartaz aí. Era um cartaz que, lembra, na época tinha o Found? Tá ligado? Lembra? Lembra? Lembra o Found? Isso aí tava no Found, cara. E tanto que quando depois eu fui pra... Quando eu me mudei pra Mr. Dan, eu apresentei meu portfólio lá pros meus novos colegas de equipe. E dois deles falaram, ah, pô, eu conheço, eu conheço essa imagem. Eu vi no Found essa imagem. Falei, ó, bacana. Então, essa imagem foi bem divulgada na época. E hoje eu não gosto mais do Mr. Dan, não. E aí, o terceiro letraria, esse foi o primeiro half pro terceiro letraria, que era tentando dar um volume um pouquinho diferente, que até agora dava volume só numa direção, né? Só pra baixo, só pro lado. E aqui eu queria dar essa coisa meio arredondada, assim. Mas, aí na época eu comecei a ver muito trabalho do Trochu, tá ligado? O Alex Trochu, aquele cara de Barcelona. Que ele fazia umas coisas mais fluídas, de umas formas mais loucas e tal. E eu pensei, pô, tô me repetindo muito de fazer esse lettering, assim, só a questão do... Da volumetria no outro sentido, talvez não seja o suficiente. Daí eu resolvi fazer uma coisa bem diferente. Que tá no próximo slide, que era pra dar, vamos fazer uma coisa tipo mais, ah, nesse caso meio líquido, né? E esse não foi o cartaz, na verdade, porque eu não tô mostrando o cartaz, porque o cartaz ficou terrível, mas o lettering eu gostei. Então, o lettering eu meio que salvei ele, dei uma mexida no contraste, eu guardei, porque eu gostei, mas aquele cartaz não funcionou muito bem. E aí eu quis tentar mudar radicalmente a linha, assim, do estilo, né? Do lettering. Mas, hoje em dia, eu me pergunto se não teria sido melhor ter feito aquele half, na verdade. Apesar de que eu gostava disso aqui. É. Tinha uma certa identidade já, né, cara? Tinha, tinha, exatamente. Era meio que a galera esperava aquilo, acho, pelo menos que eu me lembro. Esse trabalho eu gosto muito, cara. Obrigado. Esse foi pra aquela agência que eu comentei antes. Era uma in-house que eu trabalhei antes, quando eles não tinham nome. E aí, depois, eu fazia uns frilas pra eles também, quando eu tava na DM9. E aí, então, o nome deles é, o nome era Igué. Eu acho que foi o nome que o Beto escolheu, até. E eles queriam um lettering pro site deles. Não era pra nova identidade deles, alguma coisa assim. E naquela época, pra mim, tudo era lettering. O projeto era fazer uma nova identidade, pra mim, tudo era lettering. Tem aquela coisa, né, que, por um martelo, todo problema é um prego. Então, pra mim, tudo que vinha, ela virava lettering. E eu gostei desse, porque a ideia era, assim, que, tipo, a agência, ela é... Muita presença, mas, ao mesmo tempo, ela é invisível, cara. Então, a ideia era ser um lettering que tivesse forte, que tivesse presença, mas, ao mesmo tempo, que fosse invisível, porque a ideia da agência era deixar os clientes, os clientes brilharem, tá ligado? Não é pra agência brilhar. Então, era uma coisa de, tipo, tentar chamar atenção, mas, ao mesmo tempo, ficando meio de fundo, assim. O que é meio que uma desculpa, porque eu queria fazer um lettering branco no branco. E aí, o conceito veio depois, se eu estou sendo sincero, dez anos depois. Esse aqui foi pra ideia fixa, pra um N-design, eu acho. Mas ele era vertical. Então, eu botei ele aqui, assim, pra gente conseguir visualizar melhor. O nome do projeto era Imersão. E... A ideia aqui era também fazer essa coisa meio líquida, assim, de, tipo, de caneta e tal. E... Ah, não sei se funcionou, não funcionou. Mas, tem coisa... Essa coisa do líquida é difícil de fazer. E o líquido é dar mais trabalho ainda. Dá, dá muito trabalho, cara. E, assim, é uma parada que eu não tenho muita facilidade também. Aquele do Letraria, eu dei uma nova passada nele depois, uns anos depois. Então, eu já estava com um pouco mais de manha de ilustrar essa coisa líquida. Porque você vê que aqui, já, o realismo, ele não é o mesmo. Porque tem uns truques, né, cara? Pra dar um alto contraste e tal. E essa não é muito a minha praia. Então, eu... Tive dificuldade aí. Aí, esse aqui, eu já estava na Holanda. Num dia tipo... No dia tipo de Natal, 2010, eu conheci o Alejandro Pol, porque a gente palestrou lá. Eu palestrei ele também. Ele era o palestrante principal, né? E aí, eu encontrei ele... Estava tomando o Guaraná junto. E aí, eu comecei a trocar uma ideia. Eu falei, pô, é a chance de conhecer o cara, né? Eu admiro o trabalho dele e tal. E ele tinha visto a minha apresentação. Porque a apresentação foi no meio da tarde. Ele tinha visto, falou que tinha gostado. Porque eu usei uma fonte dele num dos projetos que eu mostrei lá. E ele falou, pô, bacana o uso da minha fonte. Obrigado. Gostei de que você mostrou e tal. E aí, eu fiquei, mas eu falei, bom, se um dia você quiser fazer um... Quiser fazer um projeto de Lettering comigo, pra divulgar uma fonte, me avisa. E aí, ele entrou em contato uns meses depois. Que ele estava lançando essa fonte chamada Storefront. E eu não queria fazer um cartaz pra ele. Falei, pô, com certeza. Na verdade, você não queria fazer várias artes pra ela. Foram várias, na verdade. Essa aí foi a que acabou... Que eu acabei gostando mais. E esse é um Lettering interessante. Porque ele é só... É o único Lettering que eu fiz até hoje que usa uma fonte de alguém. Que não seja eu que tenha desenhado a fonte. Eu fiz pra Capricho uma vez. Um lance da Capricho. Tinha um logo da Capricho que eu 3D-lizei. Mas fora isso, esse era o único que era uma fonte. E eu fiz, assim, pra mim, um voto que eu não ia mexer na fonte. Então, pra mim, tinha uma parada, assim... Um dos desafios foi assim... Eu só posso usar a curva da fonte como ela é. Eu não vou alterar nenhuma curva da fonte. Então, eu tive que primeiro achar duas palavras encaixadas. Essa é muita coisa do Alejandro Paul, né, cara? De ter essas iniciais, essas finais, assim, com swashes. Então, eu achei que o The End foram duas coisas que combinaram com os grifos que a fonte tinha. E aí, eu botei um 3D em cima. E tinha umas coisas que eu queria muito mudar. Falei, putz, se eu mudar aqui, se eu alterar essa curva aqui, eu dou uma ganhada na composição. Mas eu falei, não, a gente tá vendendo a fonte como ela é. Então, não vamos alterar a fonte. Então, foi... É, foi assim. E foi bacana. Gostei desse projeto. Eu gosto até hoje. Eu tenho na minha parede, na verdade. Vamos dar uma passada. Vocês têm bastante trabalho ainda. Então, já há uma hora de live. Vamos nessa. Que tem... Bom, vamos rá. É. É, pra mostrar o processo. Mas vamos tocando, né? Isso aqui manda aí, cara, no tocar. Aí, esse aí foi quando eu fui convidado pra dar uma palestra no Type Directors Club em Nova York. Foi uma coisa bem surpreendente, assim, uma coisa que eu não tava esperando. Eu fiquei bem orgulhoso, naturalmente. E aí, eu falei, não precisava fazer um cartaz. Eu falei, pô, não vou dar uma palestra no Type Directors Club sem fazer um cartaz divulgando, né? E aí, eu fiz isso aí. Foi um Latin que eu, particularmente, gosto muito. Pra mim, foi, tipo, acho que é o máximo onde eu conseguia chegar nessa coisa dessas letras mais blocadas, assim. Acho que não consigo fazer melhor que isso. E aí, aqui, de novo, eu tentei tomar de malandro. Porque o nome da palestra era super grande. Eu falei, então, eu vou fazer uma coisa que simbolize letras. Vou fazer ABC. Mas aí, eu falei, não, eu quero fazer em perspectiva isométrica. Tipo, de cubo. E o problema da perspectiva isométrica é que daí os seus ângulos não são mais 0 e 90 graus, né, cara? De repente, tem 90, mas daí tem 120, 30, 60. Então, fazer as âncoras era tudo nesses ângulos. Então, o que eu tinha que fazer, eu tinha que ficar girando o canvas, tá? Da cada vez, pra poder que as âncoras fossem sempre na vertical, na horizontal, tá ligado? E, cara, isso aqui foi um pesadelo fazer o design disso aqui, que eu não vou nem comentar pra gente não perder um tempo. Mas, a única coisa que eu vou dizer foi o seguinte. Eu terminei o cartaz na noite, antes de eu pegar o voo pra Nova York. E, assim, tipo, sei lá, 3 da manhã. Aí, eu fui tomar um banho pra me arrumar, arrumar a mala e tal, pra ficar pronto. Quando eu voltei pra ver o cartaz antes de sair, eu achei um bump, cara. Que, né, pra quem não conhece, o bump é uma... É quando uma curva, ela dada assim, assim. E eu falei, putz, não dá pra mandar. Isso aqui é um bump, putz. Aí, eu sentei, falei, não, eu vou arrumar o bump, vou arrumar o bump. Aí, a minha... Na época, a namorada, hoje, a minha esposa acordou, foi ver o que eu tava fazendo. Ela falou, o que tá acontecendo? Falei, não, tem que arrumar uma parada. Ela olhou, cara, se eu não sair em 5 minutos, você não vai conseguir pegar teu voo. E aí, ali que eu vi, quando eu vi o rosto, cara, o rosto dela, eu tava completamente obcecado, assim, cara. Tipo, louco, tá ligado? E aí, quando eu vi o rosto dela, eu falei, acho que eu tô ficando meio maluco com isso aí. Aí, eu larguei, mandei com o bump mesmo e arrumei depois. Mas, então, foi um projeto divertido. Relativamente bem acabado. É, mano, aqui é bacana essa animação. É, o projeto mesmo demorou um pouco mais do que isso. Só um pouquinho mais. Só um pouquinho mais. E eu lembro que eu mostrei pra você, acho, antes. Não foi um pouco antes de estar no fim, quando eu tava no cinza ainda, acho que eu mostrei isso pra você. Não lembro se foi pra... Eu acho que eu mostrei pra você e eu mostrei pra Marina Chacur também. E os dois detestaram. No ponto onde tava, eu lembro que você falou assim, cara, preciso jogar real pra você, cara. Eu não acho que tá bom isso aí, não. E aí, eu falei, putz, será que eu tô viajando? Aí, eu falei com a Marina Chacur. E a Marina também falou, hum, não sei, tá alguma coisa faltando aí. E aí, isso era, tipo, muito próximo já do deadline, não lembro quando. Mas eu lembro quando eu terminei ele, assim, tipo, putz, talvez eu esteja viajando. Talvez eu esteja terrível isso. E hoje, na verdade, olhando agora, tem umas coisas que gostam, umas coisas que eu não gosto. Mas na época, quando ficou pronto, eu fiquei super feliz com ele. E aí, foi, também foi bem recebido. Foi bom, mas... Tava nessa pilha que talvez não estivesse bom. E esse foi pra um... Tipo, pra OAB dos Estados Unidos. Aí, tem uma revista anual lá. E aí, é, foi bacana fazer essa... Flamulazinha em volta, que eu gostei da flamulazinha. E a letra também, dezembro. Oi, desculpa. Não, você é super bonito, cara. Ó, valeu. Aí, uns monogramas que eu pus aí também. E esse monograma, acho que também tem uma animaçãozinha de como que chegou nele. A detalhezinha. Ou seja, é bem mais vetor. Aquele ali é inteiro vetor, eu acho. É. Enfim. Eu gosto de fazer a animação do processo, porque mostra que não é uma linha reta. Eu acho que tem mais uns monogramas ainda. É, isso aí o cliente... A cliente, na verdade, pediu um monograma com uma, duas, cinco letras. Ou quatro. Não, são cinco. Eu não lembro. Aí eu falei, é, são cinco letras. E eu falei pra ela, cara, monograma com cinco letras é muita coisa, não vai ficar bom. Ah, não, não faz, vai ficar bom. Daí eu fiz um rascunho. Eu falei, é, eu acho que é muito... Tá muito busy, né? Não vai dar certo. Ela, não, não, mas eu quero ver final pra ver. Tá bom, eu fiz, deixei final. Daí ela, é, não, tá muito... Acabou não querendo. É, eu finalizei pra poder visualizar e acabou não querendo. Mas, é, foi legal o desafio de fazer um monograma com cinco letras. Aí, isso aí foi uma letra C que eu brinquei, assim, com uns swashes, né? E, aí eu lembro, o Edu Wilson gostou dessa ideia, o Edu Wilson Cuada, do Type, gostou. Ele falou, faz uma fonte, cara, com todas as letras do alfabeto daquele jeito. Aí a gente lança a fonte. Por exemplo, é fácil, deu fácil. Aí, em 2040, eu termino a fonte. E aí, esse aí é um outro atrizinho pra mostrar as coisas mais limpas também, mais flat. E pra mim é difícil fazer essas coisas, porque eu não tenho a pegada da caligrafia, né, cara? Então, eu entendo os fundamentos, mas... Porque pra construir um letra C, você tem que entender a caligrafia, né? Porque a construção é a mesma. Então, eu entendo os fundamentos, mas pra mim é sempre muito difícil fazer coisas assim. É, coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto tanto. Esse foi pra capa de um livro de poesias, a tradução brasileira de um livro de poesias do Jeff Tweedy, que é um cantor americano, daquela banda Wilco. E o pessoal lá, o Gutinho, o pessoal do estúdio, me deu... O estúdio revertido me deu liberdade pra fazer o que eu quisesse. Esse cara sempre usa o mesmo tipo de chapéu, assim. Então, eu aproveitei pra brincar, fazer um lettering. Eu fico muito entediado de fazer a mesma coisa sempre, cara. Então, você vê que aqui eu começo a explorar umas ideias diferentes, uns estilos diferentes e tal. Pra entrar um pouco na zona do desconforto, né? E tentar ver como é que as coisas saem de um jeito que a gente não tá acostumado. Uma detalhe... E aí, comecei a ficar meio perdido, cara. Chegou uma hora que eu não sabia muito pra onde ir com os letterings. E por isso que eu escrevi Lost. Eu não sabia o que escrever nos meus letterings, que eram pra mim mesmo. Não tava pintando muito cliente também. Na verdade, o cliente que vinha não tinha grana pra pagar tanto. E... Valeu, Roberto. E... Então, foi isso aí. Mas já é quando a minha... Minha coisa com lettering já tinha meio que caído. Na verdade, a sequência tá errada, porque você era pra ver depois. A minha sequência, eu que quis estar errada. E... Mas é, isso aí eu também já tô brincando com uma coisa nova. Umas ideias novas, né? Tipo, de... Mais livres, assim, as formas. Eu gosto da forma do L ali. E esse é o projeto... Desculpa? É, isso aqui você falou da ordem errada. Era pra ver isso aqui antes, então. É. É, esse aqui é um projeto que foi feito pra Matthew Ferguson, do Brasil. E a... O briefing era, tipo... Eles queriam fazer uma letra, tipo, de Transformers. Ou de robôs. Então, eles falaram assim, ah, imagina a letra dos Transformers. Eu não lembro se era exatamente assim o briefing, mas era como eu interpretei. E, então, a ideia não foi minha, a ideia foi do diretor de arte da agência. E eles mandaram um monte de foto de trator. E aí, tinha que fazer o alfabeto todo, assim, nessa meio letra dos Transformers e tal. E, cara, deu também um trabalho absurdo, mas foi super legal de fazer, cara. Eu gostei demais de fazer esse projeto. Desculpa, tá cortando o áudio, Jackson. Não ouviu isso, né? Ah, esse é super bonito, cara. Acho que eu gosto muito desse projeto. Valeu também, cara. E, assim, foi... Pera, a gente não tem muito tempo de entrar em detalhes, assim, mas foi um projeto, também do ponto de vista técnico, foi bem interessante de fazer como construir as imagens. Porque eu tinha que reutilizar, né, cara, várias partes. As fotos que eles mandaram não eram suficientes. Eu tive que reconstruir umas coisas. Porque não... Então, teve umas partes de trator que, na verdade, eu primeiro ilustrei fotorrealisticamente, para depois poder usar. E aí, eu tive que reutilizar várias partes em várias letras. Eu não tinha o número de partes necessárias. Inclusive, não era para ter tanto cinza. Era para ser mais vermelho. Mas não tinha vermelho o suficiente. Então, eu falei, ah, então vamos começar a botar, tipo, mostrar a estrutura da letra, mais ou menos, por dentro. Aquela coisa do problema virar parte da solução, entendeu? Aham. E aí, esse foi... Saiu no anuário do Type Tractors Club, depois. É, eu ia falar. Você ganhou, né, o destaque lá. E esse foi o último letra que eu fiz com o volume. Foi para a mesma agência que me representou naquela coisa do Matthew Ferguson. Era uma coisa autopromocional lá da agência. E eu gosto de noise rock. É um tipo de música, né? De rock. E aí, eu queria fazer um letra, mais ou menos. Ah, deixa eu fazer noise. Tentar escrever noise e encaixar num retângulo e tal. E de uma forma mais fluida e tal. Então, eu botei aí, porque foi o último que eu fiz. E, é, depois desse, eu fui largando a mão aos poucos. Que é a capa do nosso... Sim, eu gosto. E aí, eu comecei a fazer um detox de 3D, tá ligado? Que eu tava muito... Pra mim, era tudo 3D, coro, tudo meio lettering semi-caligráfico. Digamos assim. E eu tava muito... Eu pegava uma caneta e era isso que saía. Eu não conseguia fazer outra coisa. Eu não conseguia abrir mais a cabeça pra outras coisas. Então, eu comecei a me forçar, assim. Não pode ter volume mais. E não pode ser desenhado a mão livre. Eu tenho que desenhar com um vetor, tipo, caneta dos trechos, ponto a ponto. E não pode ter mão livre. Aí, teve essa ideia do X e Y, que eu nunca tinha pensado, cara. Se você põe dois X meio um em cima do outro e corta a perna do X de baixo. O X de baixo vira um Y e tal. E X e Y é as coordenadas, né, cara? Quando você tem volume, então você tá meio a coordenada X e Y e você tá simulando a coordenada Z. Então, isso aqui era pra, tipo, dar adeus letterings com volume e celebrar as coordenadas X e Y e ficar só nessa coisa mais flat. Então, tem esse aí. Muito bom. E esse aqui? E esse também, esse é um tríptico da ansiedade que eu fiz. Que eram quatro palavras. Porque, assim, na época tinha muito lettering, assim, com coisas edificantes, tá ligado? Mensagens edificantes. Que eu acho ótimo, cara. Eu acho bacana. Mas não é muito a minha praia, assim. E começou a virar muito, pra mim, como espectador dos letterings. Era muita coisa. Tipo, mensagens positivas e edificantes. Eu acho que são bacanas. Mas, pra mim, começou a ficar uma coisa muito, quase, assim, opressora. Porque em todo lugar que eu olhava, eu via isso. E eu, ah, não sabia o que fazer e tal. E eu comecei a ficar. Daí eu fiz uns letterings, pra mim, que era como eu tava me sentindo, tá ligado? Então, esse aqui é Oh No. Tipo, ah, não. Então, e era um tríptico. Tinha o Oh No. Acho que o próximo é Fuck. É, e daí, assim, essa coisa também de fazer um lettering flat, mas também meio tosco de propósito. Então, por exemplo, o K, o K ali, ele não tem nenhum tipo de... Ou tem muito pouco ajuste óptico, onde as partes do K ali se aglomeram, né? Que tá muito... Mas eu pensei, cara, eu tava também numa nóia muito de, tipo, querer fazer uma perfeição tipográfica e de type design. Que, na verdade, eu nem tenho... Eu não tenho expertise pra isso, tá ligado? Então, eu sofria muito com isso. E aí, aqui, eu tentei começar a me libertar dessas coisas. Fazer, cara, letras são letras e se eu do isso achar que tá mal desenhado, que seja. Cara, tem umas fontes que você fez, a gente separou aqui umas fontes até. Pô, tem trabalho pra caramba, né, cara, pra mostrar. E a gente não tem tempo, infelizmente, pra ficar... Cara, eu sempre falo o seguinte, nas lives tem gente que fala, cara, eu podia ficar mais duas horas aqui. Sempre tem uma galera que dá pra ficar horas e horas falando, mas aí, cara, é uma conversa mais de boteco, né? Então, a galera se dedica pra vir aqui e a gente precisa dar um tempinho e falar, cara, vai acabar da hora. Senão, só perde a noção, né? Então, enfim. Puta, tem muito trampo pra mostrar. E a galera... Depois vai ter seu contato, quem quiser entrar em contato, quem fica à vontade e tal. Mas é só pra tentar dar uma geral, assim, pra galera e mostrar, puta, quanta coisa bacana que você já fez. Aí tem, a gente separou aqui, você tem algumas fontes, né? Eu lembro que você tinha... Tá até hoje, eu entrei hoje no MyFontes pra ver, inclusive. E aí eu vi que tava lá essas fontes aqui, né? Então... É mil anos atrás. É, eu lembro bem dessas fontes. Lembro de conversas nossas sobre a fonte e aquela história. Cara, acho que botar uma fonte pra vender, vai dar uma renda direta, vão ganhar... Vão ter uma grana, que o negócio tá parado. Sempre tem esse sonho, né? Ter uma renda passiva. Mas não é bem assim que funciona na prática. Mas eu lembro dessas fontes. E isso me lembra também... Você falou do dia tipo, né, cara? Eu tinha uma fotinha, eu não quis passar porque ia estragar todo o segredo ali. Mas é quando você falou do Alepoa, enfim, tudo mais. Tá aí, o dia tipo Natal 2010, que você participou, né? E a fotinho oficial... Quer falar alguma coisa dessas fontes, não? Ou passamos pra frente? Não, só que foi muito tempo atrás e eu não sabia o que eu tava fazendo. Até hoje eu não sei, na verdade. Cara, aí chegou esse momento de você ir... Resolver que ia pra Europa, né? Eu queria que só se desse um... Pudesse falar um pouquinho aí só... O que que rolou que você foi tentar um... Eu lembro de você falar dessa entrevista de emprego lá, que você foi pra Europa. Pra essa mudança total, né? Que você teve de vida aí. Como é que foi esse período? É, eu tava frilando. Eu tinha saído da ADM9 a segunda vez. Eu tava em São Paulo, frilando. E eu tinha acabado de preparar um portfólio novo. Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu tava pensando em fazer KBK na Holanda. Aquele curso de mestrado de Type Design. Mais grana, né, cara? É mais barato do que fazer no Brasil, na verdade. O cara, em morar lá, já o curso em si é mais barato. Mas eu lembro... Daí meu cunhado falou assim... Pô, você vai pagar pra ir pra Holanda? Por que você não arruma um emprego? Vai pra lá com o pessoal te pagando? Eu pensei assim... Não é tão simples, né, cara? Não é tão simples assim de arrumar um emprego lá. Ah, e... Enfim, daí acalhou que surgiu uma vaga de um amigo meu, mais conhecido na época, o Nico Fernandes. E ele tava na Europa, e ele tava trabalhando nesse lugar lá em Amsterdã, e eles estavam procurando designers. E designers pra fazer aplicativo móvel. E aí eu mandei pro Nico meu portfólio, que eu tinha acabado de deixar pronto. Falei, cara, pô, gostaria muito de ser considerado pra essa vaga. E o Nico já me mandou a real. Ele falou assim, cara, esse aqui é pra fazer aplicativo, tá ligado? Você não tem nenhum aplicativo no teu portfólio. Acho que tinha um site, talvez. Ele falou isso aqui, eu pato pra você, se você quiser, eu pato pro teu portfólio pro diretor de criação. Mas eu acho que a chance de você conseguir uma entrevista é zero. Mas aí calhou que os caras gostaram do Portifa. Eu acho que o diretor de criação, ele teve visão lá. Porque eu tive uma sorte absurda. Porque na época os apps eram cheio de brilhinho e sombrinho. Não sei se você lembra como eram os apps naquela época, em 2011. Todo botão era cheio de brilho, era aqua. Aí quando você pressionava, ele botou, afundava e não sei o que. Então tinha muita coisa, tinha volume em tudo. O cara viu um monte de volume no meu projeto, nos meus trabalhos. E deve ter imaginado que eu ia conseguir fazer uns botões legais pra aplicativo. E aí a gente fez uma entrevista por Skype, foi bem. Me contrataram. E aí eu fui na hora, né? Sempre quis a experiência de morar fora. Especialmente em Amsterdã. Que é uma cidade que eu já tinha visitado. Por isso que eu coloquei lá do prêmio. Quando eu ganhei o prêmio da Philips, a premiação em si, o prêmio em si era ir pra Amsterdã. E Paris. E eu pirei em Amsterdã quando eu visitei lá. Com o prêmio, não consegui voltar mais porque não tinha grana. E aí quando me contrataram pra ir pra Amsterdã, pra mim era exatamente o lugar que se eu pudesse ter escolhido e morar, era o lugar que eu ia. E foi por pura sorte que eu acabei caindo lá. E é uma cidade incrível, cara. Isso é o dia, na época era o dia da rainha. Agora é o dia do rei, porque a rainha passou pro rei. E todo mundo vai... É o tipo de dia nacional dele. Todo mundo vai de laranja, que é a cor nacional. E aí tem um canal lá em Amsterdã, vai todo mundo de barco. E eu acho que essa imagem passa bem o espírito, assim, do povo holandês, da forma como eu vejo. E da cidade, cara. Isso aí é bem no centro da cidade. Você pode ver, você olha atrás dos prédios, não tem um arranha-céu, cara. Não tem um prédio grande. Então, assim, é uma cidade extremamente... Ela é bem cosmopolita. Tem gente do mundo inteiro. Ela não é pequena. Ela tem quase um milhão de habitantes. Mas, ao mesmo tempo, ela só tem essa pegada meio de vila, assim, cara. E todo mundo anda de bike, né? A Amsterdã é famosa pela questão da bike. Então, foi uma cidade que me acolheu muito bem. Assim, eu casou bem a Amsterdã pra mim. E aí eu comecei essa carreira nova como designer de aplicativos, na verdade. E, é, designer de interface de aplicativos. Então, isso aí... Peço desculpas para essas imagens também estranhas. Que era parte de um portfólio que eu montei uma época. Esse foi o primeiro app que eu fiz na vida. Então, você vê que eu abusei ali da luz e sombra. Que é a parada que eu sabia fazer. Não sabia fazer aplicativo de app. Mas eu sabia fazer luz e sombra relativamente bem. Então, eu tentei abusar isso. E naquela mais de cima ali, não sei se você perceber. Tem um botão que está afundado ali. Aquele era o estado do botão quando você apertava ele. E, cara, era bem legal na tela. Que parecia que a tela estava afundando. Então, eu usei essa coisa da luz e sombra ao meu favor. Porque, na época, era bem... Era o estilo meio dominante dos apps na época. E, é, começou que eu fui indo bem. Aí, tem um outro app aí. Que, na verdade, é só um skin daquele outro app. A empresa que eu trabalhava, eles tinham... Uma coisa para eventos. E a gente, basicamente, só fazia o skin dele. Só alterava o visual. O app em si era basicamente o mesmo. E só para outros tipos de eventos. E aí, você também tem uma coisa meio de volume e tal. Que eu abusei depois do volume. Até quando ali, 2015, mais ou menos. Foi uma coisa que começou a ficar mais flat. E até hoje em dia, eu prefiro. Ah, esse da guitarra também merece ser um projeto pessoal com um amigo meu. E a ilustração dessa guitarra, com exceção da textura da madeira. A ilustração é toda... É só layer de Photoshop com... É com efeito de layer só, cara. Então, por exemplo, os botões da guitarra... Todas as peças da guitarra, com exceção de onde tem textura de madeira. Tudo feito com efeito de layer do Photoshop. Não tem um brush aí. Que era uma pira. Quem faz app começa a entrar nessa nóia. Naquela época dos volumes. Quem fazia app começava a entrar na nóia. de fazer só com efeito de layer. Era a pira nossa lá. Dá pra fazer super fotorealista com isso. Cara, a gente entra agora numa parte dos trabalhos de colagem que tá fazendo agora. Cara, deixa eu só... Eu preciso só arrumar um negócio na câmera aqui. Vou botar essa tela cheia. Enquanto você vai falando aqui. Mas eu vou estar no mudo rapidinho. Mas você pode ir falando aí. Comece a comentar um pouco dessa fase. Eu já vou... Minha cara vai sair um pouquinho só pra arrumar a câmera aqui. Mas você pode ir falando aí, Pedro. Eu fico falando sozinho aqui. Não tem problema. Eu fico falando com os amigos internautas aqui. Então, pessoal. Agora que o Jackson deixou a gente. Não. É a colagem. As colagens vieram depois da questão do lettering. Quando eu vi que a carreira do lettering não ia dar pra mim. Eu não cobri muito essa parte, mas não tava conseguindo trabalho. E eu comecei meio que cansado da coisa do lettering também. Comecei a encher o saco um pouco. Aí eu queria espalhar a cabeça e fazer coisas diferentes. Então eu queria fazer muito mais design e tal. Tinha meio que enchido o saco. E aí o que eu achei que tava realmente me interessando muito era a arte. O Beto tava trabalhando já como artista há bastante tempo. A gente conversava bastante sobre isso. Só que eu não sabia por onde começar, né, cara. Eu vi o trabalho do Beto. O trabalho do Diego Miguel. De Curitiba também. De outros artistas que gostam muito. O Romulo. E muitos outros, na verdade. Eu via o pessoal com um estilo próprio. E com uma produção própria. Eu ficava pensando. Como é que chega nisso? Como é que você começa do zero e chega numa coisa própria? Eu não sabia muito por onde começar. Eu lembro do Diego Miguel me falando. Uma vez eu conversei com ele em Curitiba. Ele falou que pra ele demorou cinco anos. Três anos. Cinco anos. Alguma coisa assim. Até chegar onde ele sabia lá. É isso que eu quero fazer. Então, pra mim foi um exercício interessante de entender o que eu queria. Porque eu não queria mais fazer design. Não queria mais fazer lettering. Mas o que eu quero fazer? Eu tinha guardado uma grana pra tirar um tempinho pra mim mesmo. E ver o que eu queria. E aí... A coisa do acolagem veio meio que por acidente. Eu tava guardando um monte de material. Porque eu pensava uma coisa que eu queria fazer com esses papelões. Que em vez de jogar no lixo eu queria guardar os papelões pela cor deles. E combinar a cor deles e fazer alguma coisa com isso. Mas eu não sabia exatamente o que. Então eu tava guardando um monte de coisa. Mas eu não sabia pra fazer o que. E um dia eu tava de bobeira no meu estúdio. E tinha uns cartões de visita meu antigos. Que eles tinham os letterings cortados nele. E eu tava sentado lá de bobeira. E o cara meio juntando assim um outro. E quando eu botei um cartão do lado do outro. E juntei eles assim lado a lado. Falei, pô, que efeito legal. Aí eu juntei dez um do lado do outro. E aí fui criando umas composições. De só botar os cartões lado a lado. E começou a ficar... As composições começaram a ficar interessantes. Falei, pô, que fácil de fazer isso. E o que eu gostei foi o mediatismo também. Ao invés de ficar pensando o que eu vou fazer. Esquete. Elaborando. Não, a parada pega dois pedaços de papel. Põe do lado do outro. Fita adesivo atrás. Tá pronto. Demora 15 segundos. Tá ligado? O teste. E eu falei, bom, legal. Então eu lembrei desses papelões que eu tava guardando. Falei, vamos ver se não dá jogo de fazer a mesma coisa assim. Então eu comecei a cortar eles em pedaços que eu achava interessantes. No começo tinha muito de tipografia ainda. Eu cortava eles com uns pedaços de letra aparecendo e tal. E essa coisa de mediatismo me ganhou. Porque daí eu só botava eles um do lado do outro. Adesiva. Fita adesiva atrás. Daí limava, né? Com estilete. E ia montando essas composições. Eu gosto muito de composição abstrata. O Mondrian. Essas coisas que sempre me interessaram muito. Então eu entrei pesado nessa coisa abstrata. Porque quando eu pensava, talvez eu queira desenhar. Eu gostava muito de desenhar. Mas desenhar eu tenho que desenhar alguma coisa. Desenhar, sei lá, uma garrafa, uma mesa, uma casa, um carro. Não quero desenhar nada disso. Não tem nada que eu queira desenhar. Eu tinha um problema do objeto. O que eu vou fazer? O que eu vou desenhar? O que eu vou escrever? Era outra coisa do lettering. Eu vou fazer um lettering. Mas não tenho nada para falar. Então, é... E aí a coisa do abstrato, para mim, tira esse peso. E vira coisa por ela mesma. O objeto por si mesma. Não é todo mundo que gosta. Eu sei. Mas eu gosto muito de composições abstrata. E no fim eu botei só esse aqui de colagem. Mas no meu Instagram tem uma cacetada. Eu botei só esse aí porque não estava para começar já a live. Não dava mais tempo de achar o resto. Mas eu convido a todos, se tiver interesse. Depois a gente pode botar, talvez, Jackson, se você não se incomodar, botar o meu Instagram lá no YouTube. Para quem tiver interesse poder visitar. Não, tem. Tem no final aqui, pô. Você acha que ele ia fazer a propaganda? E aí eu botei depois... Você fez uma exposição aqui, né, cara? Em Curitiba uma vez, não foi? Com essas peças? Fiz. E, pô, foi uma honra enorme poder expor. Foi a minha primeira exposição, na verdade. Foi daí eu expus junto do Beto e do Miguel. Que foram duas pessoas que eu assisti aqui como influências para eu começar nisso. Nesse mundo. Então, quando teve esse convite para expor com eles. Pô, cara, para mim foi um sonho, né? Então, foi muito bacana. E a gente montou a exposição a gente mesmo. Então, foi uma viagem. Foi bem legal. Mas, muita gente que foi na exposição vinha falar para mim, assim. Ah, pô, bacana. E os letterings? Cara, não sei quantas pessoas vieram falar uma coisa muito parecida. Tipo, que legal a colagem. E os letterings? Você está fazendo lettering? Tem mais lettering? Posso ver o lettering? Você não quer expor lettering? Eu falei, pô, um fato mais, né? Mas, é, obrigado pelo apoio de qualquer maneira. Não fica em um descola da imagem. Você sabe que quando eu divulguei... Que eu ia fazer a entrevista com você e tal. Eu coloquei o link para o seu Instagram. Eu falei, cara, vai ter gente que vai clicar no nome do dado. Vai cair no Instagram dele. Vai falar, tá, mas cadê o... Com certeza rolou essa parada. Vai clicar, vai entrar lá para dar... Beleza, mas cadê os letterings? Certeza. Tem aqui um... Acho que eu apaguei tudo. E esse é um design que eu fiz recentemente para uma revista chamada 46 PGS. Uma revista da Croácia, mas ela está com uma distribuição mundial. Então, com muitos designers muito legais trabalhando nessa revista. Então, o cara convidou lá para fazer um... Para fazer um artigo, basicamente. Então, eu tinha escrito um zine uma vez. É uma longa história. E eu adaptei esse zine que eu escrevi para isso aqui. Então, o nome dele é Sanidade. O conto de um pequeno preço a pagar. Então, não é uma parada muito leve. Mas é... E aí, o legal, cara, é que calhou muito de usar uma imagem do Beto também no artigo. Então, aquela caveira ali é uma escultura. Não sei se dá para chamar de escultura. É um objeto que o Beto criou. Um adesivo e tal. Então, foi bem bacana poder fazer um trabalho em conjunto com o Beto. E é recente. Por isso que eu pusei. Cara, acho que... Acho que the slide é isso. Você mandou para mim um videozinho. Você quer passar ou não? Baixou aqui um vídeo. O que que era? Se der para passar, é um merchan da empresa, cara. Mas vê se dá para passar. Se não, não tem erro também. Porque eu trabalho na Adidas agora. Está no aplicativo da Adidas. Era só para mostrar o que a gente está fazendo lá. Aqui tem os seus contatos. Beleza. Espera aí. Deixa eu tentar compartilhar aqui. Vamos ver se vai rolar. Esse aqui. Eu acabei de gravar do meu telefone. Então, esse é o app ao vivo mesmo da Adidas. Como é que ele está hoje. Se você achar na App Store ou na Google Play. Esse é o aplicativo principal da Adidas. O flagship, que eles chamam, para diferenciar de outros. E esse é... Eu botei o mercado, eu botei Japão. Porque para explicar, às vezes, para designers, cara, que não trabalham com interface de usuário, não é simplesmente fazer uma página bonita, um layout bonito que a gente tem que fazer. Especialmente em uma empresa do tamanho da Adidas. Ou seja, todo o design que você faz tem que funcionar em todos os mercados que a gente está. Nesse caso, a gente está em 46 mercados só com o app. O site está em mais. E são 20 línguas. Então, não é só fazer uma... Você entra no Dribbble. Não sei se você conhece o Dribbble. Mas você entra no Dribbble, você vê um monte de design, de aplicativo. Lindo, lindo. Nenhum funciona. Nenhum funciona. Numa empresa desse porte, certamente não. Porque, assim, a Adidas tem 12 mil produtos, alguma coisa do gênero. Então, quando a gente faz, por exemplo, a página de detalhe do produto, ele precisa funcionar com 12 mil produtos. Até produtos antigos. Então, essa é a página de detalhe do produto e tal. Então, tem um jeito de trocar a cor. Então, como é que a gente faz a troca de cor para o usuário entender? Então, é um jeito muito diferente de fazer design. Ele é muito mais sistêmico. E aí, mostrando, fazer um merchan na empresa, que a gente tem agora bastante coisa em realidade aumentada no app. E isso é uma demo... Não é demo, né? É um aplicativo mesmo real. Acabei de fazer isso aqui em casa, antes da live. Então, você pode ver o tênis no pé em realidade aumentada. Ele dá um 20zinho ainda, mas é, cara, superinteressante fazer isso com o telefone para ver os detalhes. E tem uns outros modelos que você, tipo, põe o tênis na mesa e você pode ver com a realidade aumentada. Só funciona no iPhone em realidade aumentada, no Android não. Mas, enfim, só botei aí para mostrar que é uma parada completamente diferente, né? Naturalmente. Mas eu sempre, quando sai uma parada nova no app, eu sempre vou para o Japão para ver como é que ficou no Japão, que é o meu favorito. Tá, que legal. Tá, você queria o design disso. Daí tem toda uma equipe de programação para botar esse track para funcionar, né? Ou você mexe em alguma coisa de código? Não, a gente tem um time, são cinco designers do time. Eu sou o lead do time, mas sou eu mais cinco designers. E a gente cria experiência, digamos. A gente tem um, a gente tem também, a gente divide UX e UI, o X e o Y. O UX e o X, o X eles fazem mais arquitetura. Então, a jornada do usuário, arquitetura da informação e tal. E a gente faz mais a parte visual mesmo do que eles fazem, apesar de que existe um overlap ali entre as nossas disciplinas. Então, a gente define como é que a experiência do usuário é basicamente um esqueleto, né? Como é que isso vai ser preenchido com conteúdo que já existe. E aí, isso é passado para os programadores, para os desenvolvedores. E a gente tem vários times de desenvolvedores. Cada um, cada time trabalha num setor diferente do aplicativo. O aplicativo é um monstro. Tem várias coisas bem especializadas nele. E a gente não faz nada de código, faz alguma outra coisa de styling, tá ligado? De fazer o... A gente tem algumas coisas que são templates. E esses templates, a gente pode, a gente mesmo, os designers, montar eles. E aí, o app puxa esse template. Então, aquilo não é bem programação. É styling, na verdade, mas é perto. Deixa eu botar aqui. Faltou colocar, então, aquela hora. Eu ia mostrar aqui os seus contatos. Não acabou ainda, galera, tá? Só quero aproveitar para mostrar o contato do Dado aqui, para ficar salvo na live. Vai ter bolo. Fica que vai ter bolo. Tá aí, então, o site do Dado, o Instagram do Dado e o Behance também, que eu sempre vou falar do Behance. Então, depois, essa live vai ficar salva. Para sempre aqui. Então, quem vir depois, só passar aí nessa partinha, copia o link e tudo mais. Embora, abaixo do vídeo, eu coloquei os links também. Então, a galera pode clicar abaixo do vídeo aí, tem os links, é, logo abaixo. Mas, é bom, eu gosto de botar na tela para ficar salvo aí. Registrado. Valeu, Jack. Cara, então, assim, vamos abrir para as perguntas. Vamos ver o que já tem de pergunta aí. Eu queria já começar, eu mesmo fazendo uma pergunta que você meio que já foi falando, meio que talvez já tenha respondido, mas, enfim. O Lettering encheu o saco. Você pensa em voltar... Não o Lettering 3D, né? Mas, você pensa em voltar, em fazer algo com o Lettering e falar, ah, cara, agora é só se for para cumprimentar um trampo de design. É, pintou um freela no passado, acabou não rolando, mas pintou um freela e foi legal de fazer, na verdade. Eu estava com saudade. Então, acho que voltar, assim, para ser full time, não. Até porque eu estou feliz, eu estou feliz agora na Didas, na hora que a gente está fazendo, eu estou curtindo bastante. Mas, é, nunca diga nunca, né, cara? Mas, quando eu fiz esse freela lá de Lettering, eu tenho que reconhecer que eu gostei de fazer. Eu notei que eu estava com saudade de desenhar umas letras. É, bacana, né, cara? É que, justamente, o problema é que ficava essa parada amarrada, que tinha que ser 3D, tinha não sei o quê. Quando você deu esse detox, foi bacana ver aquele detox do 3D ali. E, cara, para mim também foi que não tinha projeto, tá ligado? Muita coisa que eu mostrei aí era coisa para agência de amigo, para tudo projeto que alguém que eu já conhecia. Então, não deslanchou a parada. Porque, também, quando eu vim para a Europa em 2011, eu não tinha muita gente fazendo Lettering no Brasil, por exemplo. Então, se tinha um grande projeto de Lettering, tinha grandes chances de eu receber o orçamento, eu e mais não sei quantas pessoas. Era pouca gente. Tinha pouca gente especializada nisso. Então, tipo, cara, tinha bastante coisa. Tinha bastante coisa com a Editora Abril. Eu fiz muita coisa com a Editora Abril e agências e tal. Então, quando eu vim para a Europa, eu parei com isso, porque eu não tinha mais tempo. Tinha muita coisa vindo ainda e eu não pegava mais nada. Eu lembro, você e o Schultz estavam estourando lá no Lettering Coach, não sei o quê. E eu, cara, parei porque eu não tinha tempo. Eu estava descobrindo o continente aqui. Estava com uma nova carreira, um novo trabalho e tal. Aí, em 2014, quando eu falei, não, agora eu vou voltar. Eu pensei, bom, beleza, vou voltar agora e vou pegar de onde eu parei e vamos decolar, tá ligado? E se eu estivesse conversando com o Anderson, o Anderson ia fazer o barulho do grilo agora, tá ligado? Tipo, eu via grilos e um seno passando, assim, não tinha nada, zero trabalho, nada de trabalho. O que aparecia pagava muito pouco. E essa coisa do 3D falso dá muito trabalho, né, cara? É impossível fazer com os orçamentos que passavam. Eu até tentava às vezes, mas estourava. 2014, isso? 2014? É, tinha estourado o lettering já. Então, tipo, tinha uma demanda enorme, mas a oferta também estava muito maior de profissionais. E muitos profissionais muito bons. E eu não conseguia entrar, eu não tinha mais muita coisa para mostrar, minhas coisas eram meio antigas, eu não conseguia entrar no jogo, para ser sincero. Daí eu consegui representação no Brasil, mas não consegui representação fora, na gringa. E na gringa, sem representação, não rolou, cara, para mim. Eu fiz um negócio para o Dungeons & Dragons, que nunca foi muito a minha parada, mas aquele jogo de RPG e tal. E fiz uns rafos para eles e tal, mas nada muito que decolou. E aí, cara, não consigo trabalho. Estou começando a encher o saco da parada, o que eu vou ficar me esforçando mais? Aí, eu desencanei. Tinha um comentário do Alisson aqui, Alidoma. Com honra de trabalhar com você, tudo não passou na Doma, né? A Sila passou na Doma. Quem não passou na Doma, né? Acho que tinha uma pergunta. A Patrícia é bonita. Tem outro comentário dele, você falando que o logo da fantástica fábrica Renault ali faz muito sucesso até hoje. É, isso é muito legal. E era um lettering também. E era um lettering cheio de ilustrações em volta e tal. Legal saber ali. Bom vídeo de vocês de novo. A Marina falou que fez a arquitetura. Ai, que tortura. É, me identifico. A Maíra fez uma pergunta. Aquela hora que eu falei que estava chegando perguntas, ela fez essa pergunta aí. Quando estava mostrando os esquetes e tudo mais, né? Sim, sim. Na verdade, na DM9, quando eu falei disso, era na época da DM9. Na DM9 a gente não mostrava nada para cliente direto a gente. Então, era só o atendimento que fazia apresentação. Mas a gente sempre passava isso para o atendimento também. Se o diretor de criação tivesse aprovado. Aí, se o atendimento mostrava ou não para o cliente, é outra história. Porque a gente sabia do que é um outro mundo lá. Às vezes eles davam uma filtrada. Vai saber. Mas, em teoria, era sempre apresentado também para os clientes naquela tentativa de fazer passar. E muitas vezes passava nas primeiras fases. Mas acabava morrendo. Especialmente agora na Antártica. Putz, tinha três, quatro, cinco fases às vezes de layout antes da coisa sair. Era um cliente que eu preciso... Vou ser sincero. Era um cliente difícil. Então, muita coisa chegou. Talvez fase dois, fase três e aí morria. É. A galera está devagar nas perguntas. Eu tenho outra pergunta para você, cara. Como que é trabalhar como designer na Europa? Você senta essa diferença? O designer aí é muito valorizado aqui no Brasil. Como que é isso aí, cara? Cara, para mim é difícil responder porque a carreira de design que eu tive na Europa é muito diferente da carreira de design que eu tive no Brasil. Eu trabalho nesse mundo dos aplicativos, é uma parada diferente. Eu não sei como é que é estúdio de design aqui. Nunca trabalhei em... Mas uma coisa que me chocou especialmente na Holanda foi o pragmatismo holandês e o respeito do balanço entre a vida e trabalho. Uma coisa que a gente sempre fala. Eu sei que em agências aqui não é assim. As agências de publicidade na Holanda são mais ou menos que nem no Brasil. Acho que não estão extremas, mas pelo que eu ouço aqui a galera sofre também. Trabalha muitas horas. Trabalha final de semana, etc. Mas onde eu trabalhei não era assim. A empresa, quando eu comecei a fazer os aplicativos, cara, era sensacional. Chegava tipo 5, 5 e meia, todo mundo vaza. Acabou. Verão, está um dia bonito de verão, 4, 4 e meia, todo mundo vaza para tomar uma cerveja no terrato porque não é sempre que tem tempo bom lá também, né? Então tem que curtir. E isso, assim, tem uma parada também de responsabilidade, assim. Tratar todo mundo como adulto, tá ligado? Cara, você tem o seu deadline, você vai entregar, tem o seu prazo, você entrega. A hora que você quer sair às 4 um dia ou às 5 ao outro, presume-se que você vai entregar o seu trabalho no prazo, tá ligado? Então, desde que você faça isso, ninguém está muito aí que horas você está trabalhando dentro dos limites do bom senso. E eu lembro uma vez, o segundo aplicativo que eu estava trabalhando lá era para um programa de TV. The Voice of Holland. Acho que esse programa saiu no Brasil também. A Voz. Não tem uma parada assim? A galera, é dessas coisas de cantar e tal. The Voice. Aqui é The Voice. The Voice. E o The Voice começou na Holanda, era The Voice of Holland, era o que foi o programa piloto. E a gente fez o aplicativo do The Voice of Holland onde as pessoas podiam votar pelo aplicativo. Eu e o Nico trabalhamos lá, que o Nico que foi o que me levou para a Holanda e que agora está na Adidas também. Ele é o lead do outro app da Adidas. E a gente trabalhando no aplicativo do Voice of Holland. E deu um problema lá, cara. Enorme um dia. Tipo assim, enorme. Pegando fogo a parada. No fim do dia. As quatro e meia, fim do dia. Terrível. Terrível. Não lembro de que era, mas lembro que era horrível. Reuniões de emergência e tal. E aí chegou, fim da reunião, era, sei lá, cinco e quinze. Os caras... É, então tá. Então agora a gente sabe mais ou menos o que a gente tem que fazer. Isso é uma coisa muito séria. Espero que todo mundo entenda como isso é sério. Então, até amanhã. Amanhã, quando a gente chegar, a gente tem que começar isso desde o começo do dia. E eu pensei, são cinco e quinze? Vai todo mundo embora pra casa com uma emergência nas mãos? Mas a pira dos caras é assim, cara. É, tem uma emergência e amanhã a gente vai cuidar da emergência. Porque não era uma emergência que precisava, tá? Naquele momento. Era uma coisa assim, tinha uns dois, três dias ali, mas era muito tempo. Se fosse no Brasil, certeza que iam ter falado, galera, vai ter pizza, tá ligado? Aquela coisa meio... Vai parar, lógico. Quem quiser, fica, viu? Quem quiser, fica. Mas quem não quiser ficar, não precisa ficar. Que é aquela bagulho meio passivo-agressivo. Mas lá era assim, tipo, amanhã de manhã a gente foca nisso aí pra resolver esse problema. E outra coisa também da Holanda é que a cultura deles é muito direta, tá ligado? Então, na Holanda, assim, eu não gostei da arte, assim... É, não, a opção um eu não gostei. A opção um, ela não cumpre o requerimento da arte por causa disso e daquilo. E a opção dois, tá bacana, mas aquilo ali não acho que tá bom. E a opção três, tá legal. Dá pra retrabalhar. Eles são muito diretos, cara. Não é aquela parada que eu tava acostumado no Brasil. Tá tudo muito legal. Tá da hora. Eu tava só pensando aqui, o que você acha se a gente... Daí, pô, você fica... Tanto que hoje em dia eu tenho dificuldade, às vezes, de trabalhar com clientes no Brasil, porque, pra mim, quando o cara fala assim, ah, tá legal, tá legal. Porque eu me acostumei muito com aquilo. O lance é muito direto, cara. Na Didas também, tipo, tá bom, tá bom, não tá bom, não tá bom. E também ninguém leva muito pro lado pessoal, cara. Então, se você apresenta um projeto e a galera fala, é, não, não cumpre o requerimento, não dá certo, tem que ser diferente, fala, ah, beleza. Solta. Um, espera-se que você possa debater o seu projeto. Você pode defender, tá ligado? Não, eu acho que você tá errado por causa disso e daquilo. E você pode virar pro cliente e falar, eu acho que você tá errado. Eu falei uma vez com um cara que era, tipo, chefe do projeto, supermercado gigante lá da Holanda. Fado lá porque eu tô na Bélgica agora. E, cara, chefão do projeto, assim, eu virei pro cara e falei, ah, eu discordo do que você tá falando. Por causa disso e disso e daquilo, eu tinha um argumento, o cara virou, não, você tem razão e tal. E beleza. E o negócio aqui no Brasil, eu, particularmente, jamais seria feito. Porque tem uma coisa muito hierárquica, né, do Brasil. E na Holanda, a hierarquia, meu, cara, tô nem aí. Tipo, desde que você... Só que se você falar, você tem que saber o que tá falando. Se você falar bobagem, os caras te comem vivo, né, cara? Então, é... O povo... A gente comenta muito disso, né, cara? Da gente... Eu não sei se só Brasil ou é América Latina em geral, mas a gente é mais emotivo aqui, do tipo, cara, se falar que tá feio, se você vai se ofender, vai ficar puto, tipo... E a sinceridade holandesa, você fala, cara, não tá bom. E beleza. Não é uma crítica pessoal, é um tipo, trabalho, vamos tocar isso e vambora. Só comenta muito sobre isso, né? É, no começo é estranho, os caras falam assim, ah, não gostei daquilo que você fez. Eu acho que aquilo não foi bom. E tipo, mas não é um problema. Tipo, no Brasil já tava... Seria o início de uma situação difícil, pra eles é só uma parada assim, cara, temos que resolver isso. E nem uma vez já, eles quebravam o pau na sala, numa reunião, aí a gente saía da sala, os caras, e aí vamos pegar uma cerveja? Ah? Ou eu falava pra eles, pô, desculpa se foi muito duro ali, numa parada. O cara, ah, não, imagina, que a pessoa tá falando o que você pensou. Não tem problema nenhum. Ninguém leva muito pro lado do pessoal. É uma coisa que eu gostei. Mas acho que é uma coisa, isso é muito holandês também, cara. Mesmo que na Europa eles são, tipo, até os alemães, assim, que são conhecidamente diretos, eles ficam meio assim com os holandeses. Às vezes, porque os holandeses são... Porque o alemão é direto, mas ele é super formal. E o holandês é direto, e tipo, não tá nem aí pra formalidade. E nos Estados Unidos, eu lembro, quando eu dei palestra, lá pra tirar um feedback dos caras que viram palestra, foi impossível, cara. Porque, e aí, o que você achou? O que você achou? Não, não, da hora. Aí, sei lá, meia hora depois, é, talvez essa parte pudesse ter sido melhor. Pô, bacana. Mas os americanos também, em geral, é difícil de trair, às vezes, uma crítica. Porque eles... Tem muito eufemismo. Tenta passar a crítica como um elogio, quase, às vezes, tá ligado? Tá, interessante. Eu achei que era uma questão mais de América Latina. É bom saber. É mais holandês. O lance direto, então, mais holandês mesmo. Eu acho, cara. Eu acho. Assim, não. Na Alemanha também tem, mas é diferente. E eu acho que aqui, os países latinos daqui também, Portugal, Espanha, a galera que eu conheço da Espanha, que trabalha na Holanda, odeia isso, os holandeses. Os espanhóis que eu conheço, tem muita dificuldade com isso. Porque uma menina que fala, como eles são grossos, eu falei, não, cara, não é grosso, cara. Eu tava na reunião, tipo, o cara só falou, ele tá comentando sobre o projeto, não é sobre... Mas os latinos, eu acho que é uma coisa da cultura latina geral que a gente tem, né? Que a gente leva muitas vezes pro lado pessoal. Tipo, nossa, daquela paixão nossa do trabalho, não tem o desapego tanto que eles têm. Pra eles é tipo, ó, o trabalho é o trabalho, eu sou eu. São coisas separadas. A gente mistura muito aqui. Tem uma pergunta do... Dudes44. Como eu imagino daqui 10, 20 anos, se possível, trabalhando com arte. Esse é o objetivo, assim. Eu voltei pra Dudes, na verdade, porque eu tava começando a ficar sem dinheiro. Porque a arte é difícil, né, cara? Mas aí acabei ficando porque eles estão num ponto muito legal lá. Nosso time tá muito bacana, os colegas são muito bacanas, mas não era a minha ideia ter voltado pra ficar. A minha ideia é ter voltado pra filar um ano, dois anos e largar. Mas acabei ficando. Mas a ideia é daqui 10, 20 anos, se possível, trabalhar com arte, mas entendendo que talvez isso não seja possível. Porque viver disso é extremamente complicado. Aí a Maíra falou também, que perguntou, Letra na Europa, como está? Não sei se você sabe responder isso. Boa pergunta. Eu não sei muito. Eu não conheço a galera daqui. Conheço o sign painting. Ficou bem em Amsterdã. Pelo menos tava crescendo bastante. A comunidade de sign painters lá. Tem uma comunidade tipográfica muito grande lá, né? Porque o país tem uma tradução tipográfica enorme. Eu encontrei o cara, eu conheci o Eric Van Blockland num casamento, tá ligado? É um cara, ele é tipo uma lenda do type design. Ele era, Eric Van Blockland, ele é da Leterror. Ele, o irmão dele, não, como é que é? O irmão do sócio dele, foi ele que inventou a linguagem Python. O cara inventou a linguagem, tipo a programação. Então, que é muito usado na tipografia. Então, a tipografia na Holanda é muito, muito, muito desenvolvida. Então, lá, a tipografia, eu sei que é grande, aí o Eric, meio que vai na causa disso, mas eu não sei muito, na verdade, por que isso funciona. Últimas, bom, acho que aqui do público, cara, a galera já, não tô achando mais nenhuma pergunta. Deixa eu, tem umas curiosidades que eu quero perguntar aqui. cara, se fosse listar um trabalho inesquecível, não precisa ser de letra. O que você lembra de, puta, cara, aquele trabalho, nossa, foi foda, sei lá. Tem algum, um trabalho inesquecível, de coisa boa? Porque depois eu vou perguntar qual foi o perrengue, mas quero saber primeiro um trabalho bom, inesquecível, seja de letra, de design, seja o que for. Cara, o ABC ali, pra mim, ele é meio inesquecível, porque ele, também porque teve perrengue, porque eu gostei muito de resultado, na época, especialmente. É um que vem, assim, quando eu penso, eu lembro. E agora, não pra onde eu vou ficar, continuando a fazer merchan, mas as coisas que a gente tá conseguindo fazer no app, tem muita coisa que eu acho que vai ser inesquecível pra frente, porque é um trabalho, assim, hercúleo, pra fazer, porque é um time muito grande, não só de designers, mas de programadores, e product owners, né, que são os caras que são os donos do produto, então eles que definem o que vai acontecer ou não, tem o lado dos negócios da Adidas, que você tem que, é uma empresa muito grande, só pra você fazer uma parada diferente, lá é um trabalho brutal, e a gente tem que estar conseguindo fazer coisas lá, que eu tô bem contente, na verdade, porque, assim, o trabalho tá saindo. Pô, bacana. É, você falou, João, você falou um pouco do perrengão, mas um perrengão, cara, cara, eu lembro que eu tô sentando, pra conversar no bar, bicho, caramba, tinha muito, sempre tinha muito perrengue, tinha muita história boa, né, conta pra nós aí, só, pra gente tá encerrando aqui, já tamo quase dando duas horas de live, conversa, vai embora, né, é, lembra de algum perrengue interessante, pra, inesquecível, também, cara, aquela vez, meu Deus do céu, você contou já desse rolo do ABC, né, que você tava surtando, mas, tem mais alguma história? Deixa eu ver, de Latin, teve muito, muito perrengue, no estúdio Crop, era um perrengue atrás do outro, tanto que não acabou, né, cara, sei lá, tem que escolher qualquer um, teve, teve muitos, a verdade é que, quando a galera fala, eu lembro de um ou dois, eu sempre me impressiono, porque a minha vida foi uma sequência de perrengues, com os intervalos de umas coisas que deram certo no meio, tá ligado? Sei lá, esse do ABC, é trabalho, né, coisa que deu muito trabalho, não sei, não sabia dar muito exemplo, não, também, pra não me alongar muito, mas o do ABC, é um trabalho enorme, porque essa coisa, tipo, de, ah, vou fazer isométrico, e no fim, isso causou um problema muito grave, na execução do projeto, porque por ele ser isométrico, quem desenha letra com vetor, sabe, né, cara, se usa muito o horizontal e o vertical, como orientação, mas, quando você entra na letra isométrica, aí o ponto de cima da curva não é mais horizontal, ele é na, no ângulo da perspectiva isométrica, e aquilo foi bem difícil de eu me virar, então, foi complicado achar um jeito de todas as letras se encaixarem, muito mais complicado do que se não tivesse sido isométrica, e depois disso, foi muito complicado de executar também, então, demorou, não sei quantas horas, uma quantidade absurda de horas, eu não sabia nem se eu ia conseguir terminar, cara, uma daquelas coisas, o Schultz falou isso na live dele, que eu assisti, que às vezes é difícil, você não sabe se vai ficar bom, até, eu no meu caso, até meia hora antes de terminar, e, então, eu já tive muitos perrengues desses, também, de muito nervosismo, de um prazo que está chegando, está com um cara que vai ficar bom, mas não sei se vai ficar, e, sempre dá um, um desespero, mas dá uma coisa tão boa quando dá certo, aquela última, aquela última mexida que se dá no layer, senta assim, olha, está lá, tem um clique, eu sempre penso no clique, tá ligado, tipo, eu fico lá, né, acariciando o projeto, digamos, ali, dando aquele carinho, 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 está pronto, não está lá, não está lá, mas quando a gente sabe que está lá, para mim, é sempre uma coisa que você olha, quase como você consegue ouvir, tá ligado, não, eu dei um clique, agora está pronto, e, quando chega naquele ponto, eu sempre dava um, dava um, é uma coisa meio, sei lá, dá um raio, assim, tipo, putz, classe, eu acho que é esse que eu ficava, que eu, em vários letras, eu pensava, não, esse é o último, esse é um inferno, um inferno, nunca mais vou fazer assim, desse jeito, isso é um inferno de fazer e tal, mas aí, quando terminava, dava aquele gás, assim, você ficava feliz com o resultado, aquilo meio que viciava, talvez. Não foi a sua pergunta, né, mas assim. Não, valeu, é, alguma, algum conselho, alguma dica, para dar para a galera que está assistindo, quem está começando hoje, é, seja no, um letra, um design, enfim, mas, você passou muito perrengue já, cara, teria algum conselho para dar? Pô, você começou, mexer com o letra e antes da parada virar moda, praticamente, né, cara, enfim, passou por todo esse momento aí, qualquer coisa que queira dar para, de dica para a galera, tem muito, muito aluno que segue, que assiste as lives, então, se tiver alguma coisa. É meio clichê, né, cara, mas assim, pô, para se divertir enquanto está fazendo, cara, para achar onde está a sua paixão no letra, em seguir aquela paixão, e seguir mesmo a paixão, porque às vezes aquela paixão, especialmente no início, você pode achar que não está certo, ou que não tem mercado para isso, ou que não está na tendência, mas se o teu coração, o teu instinto está dizendo para ele naquele caminho, cara, manda bala, segue, porque em geral, na minha, no meu entender, mesmo conversando com outras pessoas, em geral, é o indicativo que está no caminho certo, e estudar bastante, naturalmente, estudar bastante, tem cursos bons aí online, hein, hein, Mas, não, 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 só, né, nesse sentido, mas tem outra coisa do estudo, para mim, que é assim, manter uma certa autonomia daquilo que está sendo estudado também, o estudo, eu acho muito importante como um norte, como uma guia, mas a melhor coisa, a melhor metodologia, é aquela que é sua, então é aprender com o Jackson alguma coisa, e aí dá aquele twistzinho seu próprio, que tem, acho que tem muito a ver com a paixão também, né, é, aprender com, sei, com os livros que você mencionou aí, outros cursos, ou pesquisar na internet, tem jeito certo de fazer as coisas, mas, não é jeito certo, é convenção, né, a galera fala, assim, não tem regra, tem convenção, e, e é importante conhecer as convenções, entender, saber fazer, saber executar, mas elas são só convenções, assim, não tem problema nenhum, fazer diferente, inclusive, é, é muito bem-vindo, às vezes, eu, para mim, sempre, tento dar uma, uma diferenciada nas coisas, então, é que isso, seguir o coração, estudar, e ao mesmo tempo estudar, mas ter um pouco da rebeldia, eu acho importante, assim, é o estudo, mas ao mesmo tempo tem a rebeldia com aquilo que está sendo estudado, é aquela coisa do aluno, mesmo, assim, tipo de escola, tá ligado, você aprende, mas ao mesmo tempo desafia o professor, por que não? Desafia o conteúdo, vê se quebra, se fizer diferente, o que acontece se eu inverter, essa parada, é, porque é o jeito que você, pega o conhecimento e faz ele seu, tá ligado? Ser, ser questionador, né, cara, questionar aquilo, exato, achei que estava falando que eu sou questionador, não, ser questionador, exatamente, ser questionadora, né, você aprende, você aprende aquilo, isso é uma coisa que é engraçada, porque, quando é um exemplo mais, mais genérico, mas, cara, eu lembro, desde a faculdade, assim, aula de fotografia, a pessoa ensinava lá, a gente revelar a foto lá, naquela câmera escura, tal, ó, Jack, você tem que fazer isso, colocar tanto tempo e fazer assim, eu falava, beleza, cara, mas por que que eu tenho que fazer assim? E se eu deixar mais tempo? E aí fazia e dava errado, mas eu precisava daquela, quebrar a cabeça para o negócio entrar mesmo, sabe, porque eu não aceitava só falar, faz assim, cara, beleza, vou pegar o receitinho e vou tocar, eu tinha muito silêncio de, não, peraí, eu vou tentar, puta, é, realmente errado, agora saquei, eu tenho, para mim tem muitos silêncios, porque o processo aprendizado, eu preciso testar muito, senão não entra na cabeça, sabe, por que que eu não posso fazer? Ah, ah, puta, agora entendi, porque não importa, ou então, descobri que também dá para fazer de tal maneira, descobri que dá para fazer de tal, enfim, é mais ou menos o que você falou, só dando um exemplo. Eu lembro de você, eu lembro muito de você sendo assim, o Beto tinha muito disso também, eu acho que é importante, porque, cara, se uma pergunta não, aquela coisa, por que, não tem uma resposta boa, então aquela convenção, aquela regra não tem muito sentido de ser, tá ligado? A parada que se coloca como uma autoridade, digamos assim, ou uma coisa a ser seguida, tem que se justificar, tem que conseguir se justificar, aprenda as regras antes de quebrar, eu acho importante também, porque é melhor, né, cara, porque daí você sabe o que você está fazendo, pelo menos, é aquela coisa de um músico de jazz, tocar umas escalas erradas, porque é isso que ele quer fazer, diferente de eu tocar as escalas erradas, quando estou tocando guitarra, que é porque eu não sei tocar melhor, também divertido, mas é... Ó, já vou até dar um spoiler, que eu já falei com o Beto, cara, e o Beto vai, qualquer hora, vai pintar aqui na live também, para trocar essa ideia aqui, e falar um pouco da vida dele também, e, mas aí, eu não sei em breve sobre isso, já está, já falamos, né, Beto, já estamos combinados, já estou até anunciando para a galera aqui, Imperdível, hein, live com o Beto é imperdível. Dado, eu acho que é isso, cara, a gente está, como falei, a gente pode ficar conversando horas, né, quando a gente se encontra, a gente fica, uma hora tem que falar, Dado, eu preciso para casa, porque minha mulher vai me dar as contas, se eu chegar em casa, olha lá, então, se deixar aqui ligado, ele vai embora, cara, já vai, estamos com uma hora e 56 de live, a média, normalmente, passa uma hora e meia no máximo, então, mas não tem problema, a galera que estava aqui desde o começo ficou, eu quero agradecer novamente de você ter topado, de vir aqui trocar um pouco de ideia, e para você que já está dando aqui uma hora, uma hora da manhã, aí já não. Já, acabou de passar de uma hora, uma e cinco. É, avançando a madrugada, então, obrigado, obrigado por ceder seu tempo aí, para dividir um pouco da sua experiência com os seguidores aí, esse vídeo, como falei, vai ficar gravado, então, quem perdeu vai poder ver a qualquer momento, vai manter os links, vai manter tudo isso que já estão vendo aí, quer dar mais algum arcado, quer falar mais uma coisa aí para a galera antes de encerrar, não? Não, cara, quero só agradecer a oportunidade, e a paciência aí, que eu me empolguei, eu fazia anos que eu não via esses trabalhos, então, eu me empolguei muito vendo eles, e comecei a lembrar dos históricos, então, foi mal ter passado o tempo, obrigado pela sua paciência, e também do pessoal que continua assistindo. Obrigado, Maíra. A vantagem da live, cara, é que, assim, eu tento manter um tempo, que eu falei, só para não nos andar, não tem coisa que vai levar três horas, né, mas a vantagem é que também não é, por exemplo, quando a gente leva alguém, quando dava aula na faculdade, e você já foi palestrar na faculdade, o Beto já foi palestrar na faculdade, aí é outro rolê, que daí tem um tempo específico, tem mais gente palestra depois, aí não dá para atrasar mesmo, daí, quando o cara começa a atrasar, as organizadoras vão falar, meu Deus, cara, aqui não é o caso, aqui é só nós dois, então, hoje o evento era só com você, então, pô, quero agradecer novamente, então, cara, obrigado, obrigado a todo mundo que ficou aí até agora, para ouvir o que a gente tem para falar aqui, e, lembrando novamente, então, toda quinta-feira tem live, as lives ficam salvas aqui no canal do YouTube, quem não chegou agora, inscreve-se no canal, dá like aí no vídeo, que ajuda a subir esse videozinho de posição, nesse algoritmo maluco do YouTube aí, ativa as notificações para ficar sabendo das lives, lembrando que amanhã, então, tem live falando do mercado, vai estar eu, a Prispa Gnoccelli, Juliana Múlio, o Vitor Tonholo, para falar do mercado elétrico, para quem está interessado em saber aí, então, obrigado novamente aí, obrigado, Tado, pela presença, obrigado quem ficou até, obrigado Beto, de estar aí desde o começo, Beto está aí, participando desde o comecinho, quem chegou, quem tem que sair, também não tem problema, e é isso, vamos, mais para frente, se tiver mais alguma coisa, a gente traz você de novo, a gente vai tratando ideia, brigadão aí, vai trabalhar Beto, desculpa, estou falando para o Beto trabalhar, vai trabalhar Beto, chega de YouTube, então é isso Tado, brigadão, tchau para todo mundo, boa noite aí, obrigado pela presença, e até a próxima live, no caso amanhã, que vai ter aí, quem puder aparecer, amanhã é 20 horas e 7 minutos, um abração aí para você, abração para todo mundo, maravilha, abraço, abraço pessoal, tchau, tchau, tchau.